Sejam todos bem-vindos ao Ouvidoria Day, uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o evento que tem como principal objetivo estimular a atuação das ouvidorias. O Ouvidoria Day acontece em todo o país em celebração ao dia de hoje, dia 16 de março, dia do ouvidor. Para compor o dispositivo de honra, eu convido o presidente do Tribunal de Contas, o excelentíssimo senhor conselheiro Cristóvão Messias, acompanhado da excelentíssima senhora prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e do ouvidor do Tribunal de Contas do Acre, o senhor Fernando de Polanco. Representando o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o desembargador Luiz Camulês. O excelentíssimo senhor Auditor Federal de Finanças e Controle, Luiz Sérgio Lopes, ele que é da Controladoria Geral da União. O excelentíssimo senhor Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Leandro Portela. A excelentíssima senhora Solene Costa, ela que é da Defensoria Pública do Estado do Acre. Agradecemos ainda a presença da doutora Ada Barbosa, ela que é a controladora do município de Rio Branco, também a presença dos prefeitos e representantes, o prefeito de Mancio Lima, Isaac Lima, e os demais prefeitos aqui presentes, também Luciano Trindade, ele que é da PGE, corrigidor, ouvidor e os demais presentes. Eu passo agora a palavra. Os demais que eu não citei fazem parte da mesa de debates. Eu passo agora a palavra para a excelentíssima senhora Solene Costa, ela que é da Defensoria Pública do Estado do Acre. Bom dia a todas, a todos e a todos. É uma grande honra estar aqui no pleno do TCE, cumprimentando aqui nossa prefeita Socorro Nery, cumprimentando aqui o professor Sérgio, doutor Camolês, doutor Cristóvão, doutor Leandro, doutor Polanco. Cumprimentando aqui a plateia, é uma gratidão estar aqui a Defensoria representando a doutora Simone e todos os defensores e defensoras da Defensoria Pública do Estado do Acre. Eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público estadual, Leandro Portela. Bom dia a todos, presidente Messias, conselheiro Polanco, a prefeita, a menina desmagadora Camolês, apresentando aqui também os auditores fiscais, a Defensoria Pública, todos os senhores e os senhores, dizer que é com muita gratidão que eu agradeço, primeiro, o convite do conselheiro Polanco em virtude da ouvidoria DEI. A ouvidoria é ainda engatinha em vários lugares do nosso Estado e é muito importante isso, importante que nós possamos debater, discutir, dialogar e trocar experiências a respeito disso, porque nós temos ainda um grande caminho de evolução e de parceria, troca de experiências para que nós possamos cada vez crescer mais. Então, eu agradeço muito e é um prazer estar aqui. Com a palavra de saudação agora o excelentíssimo senhor auditor federal de Finanças e Controle, Luiz Sérgio Lopes, da Controladoria Geral da União. Vamos ligar aqui o microfone dele. Agradeço a todos, servidores públicos, servidoras, mandatários das instituições republicanas aqui presentes e parabenizo pela iniciativa de trazer essa discussão do dia da ouvidoria por dois motivos importantíssimos, que é a carência que nós temos de ter uma rede da sociedade civil e ter uma rede também institucional para que as manifestações se acoplem, não é, aos desígnios constitucionais que nós nos comprometemos em realizar. Bom dia a todos. Com a palavra, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o desembargador Luiz Camolese. Bom dia, eminente presidente, ilustre conselheiro Polanco, senhora prefeita, ilustre promotor de justiça, senhora defensora, ilustre componente da Controladoria Geral da União, público presente, muito importante. E nós já estamos, eu diria, atrasados em razão da ausência de um debate dessa envergadura. Todos os órgãos possuem suas ouvidorias, falta a nossa sintonia. Às vezes o debate, que é travado no tribunal, também é travado no Tribunal de Contas e no Ministério Público. E hoje nós estamos aqui para enriquecer. Muito obrigado. Com a palavra, excelentíssima senhora prefeita de Rio Branco, Socorro Nery. Bom dia, cumprimentar o presidente do TCE, o conselheiro Cristóvão, e o conselheiro Ronald Polanco, pela iniciativa de promoverem aqui nesta casa, com a participação de todos nós, o Ouvidoria Day. Fazer um cumprimento também muito respeitoso ao senhor desembargador Luiz Camolês, que aqui representa o Tribunal de Justiça. Cumprimentar o doutor Luiz Sérgio Lopes, que aqui representa a CGU. Cumprimentar também o deputado Jonas Lima, que estava até há pouco aqui conosco. Cumprimentar o colega prefeito Isaac Lima, de Mácio Lima. Cumprimentar a Estefânia Pontes, que é a ouvidora geral do município de Rio Branco. Cumprimentar a doutora Ada, toda a equipe aqui presente do RB Preve. Cumprimentar também o Nilberto, cumprimentar a Solene, que tem feito pela ouvidoria da Defensoria Pública um extraordinário papel, dando um excelente exemplo de como a ouvidoria deve se colocar nesses tempos sombrios, de acolhida das necessidades, das vozes, também das minorias. Cumprimentar a todos aqui, lembrando que o município de Rio Branco, na reforma administrativa que empreendeu no finalzinho de 2018, incluiu de forma muito consciente a ouvidoria geral na estrutura da Prefeitura de Rio Branco. Embora tenhamos reduzido 11 órgãos municipais, aliás, 13 órgãos municipais, deixando apenas 11 secretarias, nós fizemos questão de valorizar a criação da ouvidoria geral e também da corrigidoria geral do município, formando o tripé com a controladoria geral do município, que tem também função de auditoria. Nós temos plena consciência da importância da ouvidoria para a melhoria dos serviços prestados à população e também para a melhoria dos processos. Nós compreendemos que cidadãos rio-branquenses não são apenas o público-alvo das nossas ações, muito pelo contrário, não são apenas os demandatários, muito pelo contrário, devem ser protagonistas das nossas ações. Então, um excelente encontro para todos nós. Registramos a presença da conselheira substituta do Tribunal de Contas, Maria de Jesus Carvalho de Souza, aqui no plenário, e passamos a palavra ao conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas, Ronald Polanco Ribeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à ouvidoria DEI. É uma realização do Tribunal de Contas, do Estado Acre, mas o evento tem o principal objetivo de estimular a atuação das ouvidorias. Como já bem colocou o nosso desembargador, nós precisamos nos encontrar. E, principalmente, de novo, reforçar a sua palavra do colega Luiz Sérgio, de que o povo precisa realmente conhecer melhor o Estado. É fácil, hoje, destruir a imagem do Estado, quando pouca gente sabe da sua importância. Nos momentos em que a gente precisa da atuação dele, principalmente agora, conversava com o prefeito de Mâncio Lima e a nossa prefeita de Rio Branco, só no mês de fevereiro, a prefeitura de Mâncio Lima teve uma queda no ICMS de R$ 200 mil para R$ 20 mil. Ou seja, e ele tem uma pressão muito grande para recuperar escolas, está fazendo três escolas com recursos próprios. Mas, dessa forma, ele tem dúvidas se vai conseguir alcançar. Será que o povo de Mâncio Lima sabe? Da mesma forma, a prefeita acabou de chegar de Brasília e nos contava os desafios que enfrentaremos nesse período. Então, são momentos que a gente tem que se encontrar e encontrar saídas junto com a nossa população para ver se... Alguns estão dizendo que é um momento que você pode ficar em casa pensando quem é, quem está dirigindo o Estado, saídas para o Estado. E depois, via espaços como esses, que depois vão para a nossa atuação. Eu estive lá no Ministério Público a semana passada e vi uma estrutura muito boa que eles têm de relação com a sociedade acreana. Então, e a maioria dos municípios tem, Rio Branco tem, todas as instituições aqui, a gente quer parabenizar o trabalho. Eu não fui lá no Judiciário, foi a Yara que trabalha comigo e ficou impressionada com a atuação que o senhor tem lá. Da mesma forma, esteve lá visitando o nosso amigo lá. da Solene Costa. E gostou muito do trabalho que vocês fazem junto à comunidade de Rio Branco. Enfim, é um espaço aqui que nós temos para discutir e ver de que forma nós podemos melhorar. Muitos falam que as sociedades evoluem ao longo de crises. Não é ao longo de conhecimento, é nas crises que você pega os conhecimentos e joga para o conjunto da sociedade e das instituições. O Tancredo Neves tinha um discurso que diz que o desafio do país é fazer as instituições se encontrarem, dialogar e superar esse espaço de dialogar só pelo CPF, mas sim dialogar pelo CNPJ. Então, esse é o espaço que a gente quer criar e fortalecer cada vez a democracia. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Cristóvão Messias. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a nossa prefeita, Socorro Nery, nosso ouvidor, conselheiro Ronald, desembargador, seja bem-vindo, meu amigo, nosso promotor, a ouvidora da Defensoria Pública, da CGU, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui a nossa conselheira, Maria de Jesus, todos os ouvidores aqui das instituições presentes, prefeito de Márcio Lima, sejam bem-vindos a todos, sejam aqui a todos a esse tribunal. A ouvidoria DEI é uma iniciativa também de todos os tribunais de contas do Brasil, nacional. Então, esse dia foi proposto a nossa associação dos tribunais de contas, que é a nossa ATRICOM, junto com o Instituto Rui Barbosa, que é o órgão nosso de apoio na área científica. Então, hoje, era, porque em muitos lugares foi suspensa, e aqui eu gostaria de dizer, falar por que o nosso encontro não foi suspenso também. Em alguns lugares do Brasil, onde está a incidência maior do coronavírus, foi suspenso. Nós não suspendemos aqui, eu queria deixar essa explicação para depois não sair aqui diferente, é porque o Acre não tem nenhum ainda caso confirmado da doença. Então, não há sentido de suspender nenhuma atividade ainda no Estado. E até então, eu conversando aqui há pouco, que o Acre, hoje, é um Estado que tem um privilégio, vamos dizer assim, de se fazer um controle maior, porque até as portas de entrada são muito poucas, é via aérea, aeroporto, ou via terrestre. e a terrestre só tem uma porta de entrada que é a BR, via aérea, o aeroporto de Rio Branco e via aérea, o aeroporto de Cruzeiro do Sul. E as fronteiras. E as fronteiras, mas é por falando que via terrestre, faz parte das fronteiras, seria a fronteira Peru e Bolívia, que em Brasileira, você tem um controle maior nas duas fronteiras aqui que tem. Então, por isso que não foi suspensa, então, sejam todos bem-vindos, um dia importante da ouvidoria, que é mais ouvidoria, mais um canal de comunicação da sociedade civil organizada ou não, com os órgãos de controle e todos os órgãos que assim dispõem das suas ouvidorias. Então, a sociedade tem esse canal de se comunicar com as instituições e esse debate vai ser muito importante. Eu acho que é o primeiro debate aqui no Acre sobre ouvidorias. que eu me entendo assim de todas as instituições. Então, eu agradeço a presença de todas as instituições que estão aqui presentes, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, SGU, e teremos hoje aqui um debate bom sobre ouvidoria, sobre sociedade civil e o seu meio de controle perante as instituições. Sejam todos bem-vindos. Desfazemos, nesse momento, o dispositivo pedindo que permaneçam somente as senhoras e senhores que vão participar do debate sobre o controle social e a transparência pública por meio das ouvidorias. Nós começamos pelo ouvidor do conselheiro do Tribunal de Contas do Acre, Ronald Polanco Ribeiro. Também temos o desembargador ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Luiz Camolês. O promotor ouvidor do Ministério Público do Estado do Acre, Leandro Portela. Convidamos agora também a fazer parte Stefânia Pontes, ela que é ouvidora da Prefeitura Municipal de Rio Branco. A sua Lênia Oliveira da Costa, ouvidora da Defensoria Pública que já se encontra aqui. convidamos agora o Luiz Sérgio Lopes, ele que é auditor federal de finanças e controle da CGU, que também já está aqui. Também o Nilberto Nilson Mendes, ele que é técnico federal de finanças e controle da CGU. Vou começar aqui lendo alguns currículos, brevemente os currículos, e começo pelo ouvidor do Tribunal de Contas. A sua formação acadêmica é mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Acre, com pós-graduação Lato Senso MBA, executiva em gestão empresarial pela FGV, graduação em economia pela Universidade Federal do Acre, graduação também em tecnologia da construção civil, modalidade de estradas e topografia pela Universidade Federal do Acre. Qualificações e atividades complementares, ele participou do 22º Congresso Internacional sobre Reforma do Estado e Administração Pública, 21º Congresso Internacional sobre a Reforma do Estado na Administração Pública, 4º Encontro de Estudos Estratégicos, Planejamento, Desafios da Nova Gestão, 3º Encontro de Estudos Estratégicos dos Tribunais de Contas, Curso Internacional Modelos e Visões na América Latina, Curso de Auditoria, Responsabilidade e Tomada de Contas Especial, Curso Ordenador de Despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal, palestrante no Seminário TCE na Orientação da Gestão Pública e o 2º Seminário Internacional de Contabilidade Pública, além do 7º Fórum Brasileiro sobre Reforma do Estado. Próximo currículo, isso resumidamente, pessoal, do desembargador Luiz Camulês, presidente da 1ª Câmara Cível, BN 2019-2021, ele é que é juiz de direito, Luiz Camulês, iniciou as suas atividades em 1978 no Fórum João Mendes Júnior em São Paulo como escrevente, um ano depois ele foi transferido para a 1ª Câmara, 1ª Vara, perdão, criminal de presidente prudente, onde permaneceu até 86, no mesmo ano ele exonerou-se e mudou-se para presidente Médici em Rondônia, onde começou a advogar. Luiz Camulês chegou a ocupar o cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal, posteriormente procurador do município. Em 1995, ele mudou para a cidade de Porto Velho para cursar a Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça, concluindo o curso no mesmo ano. Ainda em 1995, ele foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Acre, onde foi empossado em fevereiro de 1996. Exerceu suas atividades na Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, na comarca de Mancio Lima, até 1997. Foi removido para a Vara Cível de Cruzeiro do Sul, em 1997, permanecendo até 1999, quando foi promovido para a Câmara de Sena Madureira. Em maio de 2001, foi promovido para a Vara de Órfãos e Sucessões de Rio Branco, onde permaneceu até ocupar a vaga de desembargador pelo critério de antiguidade. Luiz Camulês também foi eleito presidente da Associação dos Magistrados do Acre e Asmac, para o BN 2017-2018. Mesmo empossado como desembargador, ele continuou na responsabilidade da entidade até o término da gestão. É casado há 30 anos e possui dois filhos. Atualmente, é presidente da Primeira Câmara Cível. Leandro Portela Steffen, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre. Ele, na sua formação, é pós-graduado em gestão empresarial com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, tendo concluído essa pós-graduação em 2012, graduado também em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, conclusão em 99. Como experiência profissional, Ministério Público, como ouvidor geral, na unidade da ouvidoria geral. Em 2019, no Ministério Público, o cargo de coordenador, em conjunto ou separadamente, quando afastamento da titular, na unidade de centro de atendimento à vítima, no CAVE, Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial. Também no Ministério Público, em 2019, como integrante do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição na Paz. Também no Ministério Público, titular da unidade de comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E também, 2018 e 2020, na Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo do Estado, pelo Ministério Público do Estado do Acre. Como titular, na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Estado do Acre. 2018 e 2020, faz parte do Grupo Nacional de Direitos Humanos, Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, sentido estrito, Ministério Público do Estado do Acre, como suplente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. 2018, fazendo parte do Comitê Gestor do Portal da Transparência, como ouvidor geral, 2018 e 2020. 2016 e 2017, promotor-corregedor. 2016 e 2017, secretário-geral da Corregedoria Geral, Unidade Corregedoria Geral. 2014 e 2015, promotor-corregedor. 2013 e 2014, suplente no Conselho Estadual de Previdência Social, promotoria-procuradoria-geral de Justiça. 2012, integrante do Grupo de Trabalho para Elaboração de Projetos de Segurança Orgânica e Institucional. 2014, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. 2012, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça, também em 2007, pelo Ministério Público do Estado, do Acre, integrante da Unidade do Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Repressão às Organizações Criminosas, o GAEPROC. Conselho Deliberativo, do cargo de suplente pelo Ministério Público do Estado do Acre. Conselho Deliberativo, também em 2003, como promotor de justiça, na Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania. Estefânia Pontes, ela que é ouvidora do município de Rio Branco, tem a formação pós-graduação lá do Censo Especialização em Ouvidoria Pública, promovido pela Controladoria-Geral da União, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, programa de certificação em ouvidoria, com cargo horário de 160 horas. Pós-graduação em Desenvolvimento de Competências Gerenciais, Fundação Getúlio Vargas. Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, conclusão em 89. Experiência profissional ouvidora geral do município de Rio Branco, Prefeitura de Rio Branco, chefe do gabinete do prefeito, gestão prefeito Marcos Alexandre, entre 2013 e abril de 2018. Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura de Rio Branco, no período de janeiro de 2005 até 2012. Secretária de Junta de Estado de Cidadania, Trabalho e Assistência Social do Governo do Estado do Acre, no período de 99 a dezembro de 2001. Solene Oliveira da Costa, ouvidora Defensoria Pública. Solene Costa, militante de direitos humanos e feministas, ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado do Acre. Ela que é presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias e ganhadora do Prêmio de Direitos Humanos, Rogério Sábio, da Paciência 2019, e tem a formação, direito e pós-graduação em direitos humanos. Luiz Sérgio Lopes, Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Filosofia e Ciências Sociais pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Realizou estágio pós-doutoral em Filosofia Política Normativa pelo Centro de Estudos Sociológicos e Políticos Raymond Weyron, Laboratório do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU Acre. Nilberto Nilson Mendes, Técnico Federal de Finanças e Controle da CGU, bacharel em Direito e licenciado em Ciências Biológicas, ambos pela Universidade Federal do Acre, Técnico Federal de Finanças e Controle desde 1997, atua no Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção de Controladoria Geral da União no Estado do Acre como professor de Biologia da Rede Pública Estadual em exercício na Escola José Rodrigues Leite. Terminados os currículos. Eu passo a palavra ao conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre para a sua apresentação. Após as apresentações, os participantes poderão fazer perguntas ao palestrante que acabou de fazer a apresentação e, posteriormente, abriremos para as perguntas do público presente. Eu tenho entendido que todos falariam. Começaria pela Solange? Pode ser, sim. Pode ser. Aí, Stefânia, e depois... Pode ser. Pode ser. Começamos, então, pela Solene Costa. Solene. Solene. Meu nome é uma palavra, então, é meio para a gente assimilar, mas, fique à vontade, pode me chamar de Sol, que todo mundo me chamou, corresponde. A ouvidoria da defensoria, ela está em uma outra estrutura, ela não está na mesma estrutura que estão as outras ouvidorias. Nós seguimos o modelo de participação do Obdusmen que foi criado na Suécia em 1809. Quando foi pensada essa ouvidoria, ela foi pensada com a participação popular, justamente para que os anseios da sociedade civil fossem levados para dentro das instituições. E foi nesse modelo que foram criadas as ouvidorias das defensorias públicas. Nós também, antes de fazer uma leitura da ouvidoria, é importante fazer uma leitura da defensoria pública. Porque a defensoria pública, ela nasce na Constituição de 88. Ela tem 30 anos. Nós tivemos a nossa última defensoria pública implantada em Macapá, no Amapá, há dois anos atrás. Então, assim, a instituição da defensoria é muito recente. E ela ainda está em processo de implantação mesmo, dentro até dos seus núcleos. Por isso que, dentro das defensorias, nós temos vários núcleos, inclusive, para fazer um atendimento para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Eu lembro muito bem na Constituição de 88, que, quando o Krenak pinta o rosto dele, eu acho que é uma imagem muito clara para todos nós, que acompanhamos todo o nosso processo democrático e ela nasce da participação popular. Por isso que, dentro das defensorias públicas, nós temos a participação popular das ouvidorias. As ouvidorias, eu não sou defensora pública, eu estou ouvidora por dois a quatro anos. A cada dois anos, nós fazemos eleições nas ouvidorias, em todas as ouvidorias das defensorias. é pela participação popular. Escolhida uma comissão dentro da defensoria, essa comissão tem um edital, é lançado esse edital e esse edital com a participação da sociedade civil organizada. Nós ainda discutimos muito o processo de eleição dentro das defensorias, nas ouvidorias, porque ainda nós não temos uma única eleição. Cada Estado adotou a sua eleição pelas suas especificidades nos seus Estados. Nós ainda somos apenas em 14 ouvidorias, então, nós precisamos implantar 13 ouvidorias dos Estados. Nessas ouvidorias, nós somos em maioria mulheres, nós temos oito mulheres e seis homens. Por que eu falo da importância da mulher? Porque nesses espaços de democratização de justiça é importante a representatividade. E nessa representatividade, inclusive, nós temos três mulheres negras que são mulheres, uma da Bahia, uma do Maranhão e uma do Ceará. Hoje, acabei de voltar da eleição que hoje eu sou presidenta do Conselho, eu fui vice-presidenta do Conselho anteriormente, interinamente presidenta e fui eleita novamente agora como presidenta do Conselho Nacional, justamente porque a gente discute a importância do Norte. Hoje, o Norte, nós temos apenas ouvidorias no Acre, em Rondônia, que foi a última ouvidoria a ser criada e temos ouvidoria no Pará. Pela extensão territorial também e pelas dificuldades que nós temos em discutir a democratização do sistema de justiça. Porque, vocês vejam bem, eu atendo dentro da defensoria pública não só os atendimentos diários, que eu até estou relatando da forma como é a implantação da defensoria, porque acredito que vocês vão falar mais tecnicamente sobre a lei, porque a nossa lei é institucionalizada dentro da lei complementar 132 que nascem. Então, vocês vão falar mais sobre o portal de transparência, sobre outros quesitos e eu quero estar falando sobre as diferenças da nossa defensoria, que é justamente pela participação popular. Nós temos algumas dificuldades territoriais aqui no Amazonas, na Amazônia toda, que é justamente quando a gente discute, por exemplo, entre Rondônia, o Amazonas e Acre, como a gente discute essa parte territorial hoje em relação aos problemas de terras, aos conflitos sagrados, porque nós temos espaços vazios dentro desse sistema e, quando tem esses conflitos, eu vou a esses lugares, eu vou até essas pessoas. Então, assim, eu tenho um atendimento diário dentro da defensoria, eu faço, eu encaminho, eu tenho todo um protocolo, o fluxo de atendimento, mas também eu saio da ouvidoria e vou para os seringais, eu vou para as comunidades indígenas, para as aldeias e vou para toda a sociedade que tem necessidade ou que, às vezes, acaba me chamando para discutir esses espaços. Geralmente, não sou eu que escolho os espaços, eles que me escolhem para discutir esses espaços. gostaria também de falar da importância que nós discutimos hoje, que é o ponto forte que a gente fala dentro das ouvidorias, é a democratização do sistema de justiça, justamente porque nós temos um processo, quando vem o processo da Suécia, que a gente fala do Obdusmen, que é a participação popular, ela vem para a América, ela vem com outro formato, ela vem no formato de um processo de colonização. E, nesse processo, a gente já não tem a participação, porque é um membro dentro das instituições que assumem esse papel de ouvidor. Então, ao pensar a defensoria como um espaço de que a gente atende as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pensamos a ouvidoria como esse espaço de participação popular. nossas funções dentro da ouvidoria como atendimentos hoje, que são os atendimentos presenciais dentro da ouvidoria, nós fazemos atendimento das sete da manhã até as duas da tarde. Hoje, tanto recebo atendimentos pelo WhatsApp, por telefone, telefone fixo, e-mail, fazemos o fluxo de atendimento dentro de um processo tecnológico, porque a gente coloca os dados dentro dessa referência e a gente faz o encaminhamento para juridicamente. a nossa preocupação também de como a gente faz o atendimento, os critérios de atendimento, que é uma discussão que nós estamos tendo dentro das defensorias, que como nós discutimos os critérios, sendo que alguns estados discutem dentro da hipossuficiência. O que é a hipossuficiência? O que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade? Conhecer uma pessoa em situação de vulnerabilidade quando ela tem coletivamente, que é o caso agora dos processos do coronavírus, que eu acredito que a gente vai passar por uma transformação social, como a gente também discute os indígenas e todas as outras situações. Os critérios de atendimento hoje, o nosso, é de quatro salários por família. Como que a gente avalia quatro salários? Será que esse é da renda líquida? Será que hoje a pessoa, uma família, ela sobrevive com quatro salários mínimo? Será que pela própria condição econômica hoje do país, que a gente está vendo o dólar a quase cinco reais, será que uma pessoa que ganha hoje quatro salários mínimo, ela teria condições de ser vulnerável ou não estar vulnerável? então, há vários critérios também que a gente ainda não tem dentro das próprias defensorias, como a gente discute esses critérios. É tudo muito novo para as defensorias e principalmente para as ouvidorias. por isso também que nós temos os núcleos especializados. Hoje, na defensoria, nós vamos contar com, além dos núcleos da cidadania, os núcleos do susmediado, que são núcleos que têm uma celeridade no processo, justamente porque faz o sistema de conciliação e mediação. mas também vamos contar com os núcleos e sobrenúcleos de LGBTs, indígenas, pessoas presas, tortura, mulheres, núcleo de mulheres e outros núcleos que a gente pensa em implantar também dentro das, justamente para dar esse atendimento na coletividade em relação às suas especificidades. Há uma preocupação também, porque como a gente discute hoje a ouvidoria dentro desse processo de transparência, de como a gente discute o nosso modelo de ouvidoria com o modelo de ouvidorias de que são as ouvidorias que estão dentro de uma institucionalidade, porque nós somos ouvidorias sui generis, nós somos ouvidores externos, mas somos ouvidoria interna, porque estamos dentro do orçamento das defensorias e também fazemos corpo dentro das defensorias, porque somos um órgão auxiliar, um órgão de controle social. Então, há várias discussões que ainda a gente tem feito nesses períodos, acredito que há um amadurecimento das ouvidorias em todo esse processo. Dentro das ouvidorias, hoje nós só temos uma única ouvidoria que é a ouvidoria da Bahia, que ela tem orçamento próprio. As outras todas, nós dependemos dos orçamentos das defensorias. Então, nós temos um longo caminhar e é importante que a gente discuta as ouvidorias, principalmente o modelo de ouvidoria que nós seguimos pela ouvidoria das polícias militares, que ainda não temos implantado a ouvidoria da polícia militar, que é superimportante para a gente estar discutindo isso. Nós discutimos a democratização do sistema de justiça, nós discutimos que a participação da sociedade é importante e que a gente não pode discutir somente com os privilegiados, nós precisamos discutir a participação da justiça na democracia pelos vitimizados. Obrigada. e agora nós passamos a palavra a Nilberto Nilson Mendes, ele que é técnico federal de finanças e controle da CGU. Bom dia, bom dia. A mania de professor de só falar de pé, não é? Então, senhores, vamos falar um pouquinho sobre como a gente tem hoje o cenário das ouvidorias no nosso estado. Parte de um levantamento feito ano passado, atualizado para agora, mostra que esse programa de fortalecimento de ouvidorias que foi instituído pela CGU se faz muito necessário dado o nível de desenvolvimento que a gente tem no nosso estado das ouvidorias. Temos várias instituições com as suas ouvidorias próprias, já formadas e em funcionamento, mas a nossa deficiência se encontra principalmente nos municípios, que agora estão visualizando melhor essa obrigatoriedade. A CGU é considerada o órgão central do sistema de ouvidorias e temos essa legislação que nos abarca, principalmente a lei 3.460, que traz uma série de obrigações, o decreto 9492 que a regulamenta e as instruções normativas da OGU número 3 e número 7 de 2019. Com isso, nós temos o cenário que se apresenta assim, da seguinte forma para os municípios. 22 municípios no estado do Acre, abrangendo o poder executivo e legislativo, foi feita a pesquisa para subsidiar essa apresentação e foram encontradas contatos relacionados à ouvidoria em 18 prefeituras e em 17 câmaras municipais. Aí a pontuação das 18 prefeituras que foram pesquisadas, que demonstram na internet um ponto de acesso, um ponto de recebimento de manifestações na internet e as câmaras municipais que também demonstram esse acesso. Esse acesso foi testado, foi enviado contato para essas instituições, das quais no prazo previsto de 30 dias só três responderam. Então, assim, evidencia-se que é uma apresentação de contatos institucional que não está funcionando, que não tem dado as respostas e isso é o que traça o cenário para a gente de uma gravidade na atuação, visto que a legislação obrigava até junho do ano passado a criação de ouvidorias em todos os graus de poder do Estado. Quais seriam os benefícios que a ouvidoria traria para a atuação da administração? Em primeiro lugar, é manter esse diálogo, como a doutora Solene já falou, de dar voz a todos, não só aos privilegiados, mas também aos excluídos. Essa pontuação de poder ser um canal de exercício da cidadania é a ouvidoria que vai ser esse ponto de contato entre a administração e o público. Então, a gente imagina a ouvidoria como sendo um ponto só para receber reclamações. Não é só isso. A ouvidoria também tem por atuação princípua melhorar a administração, receber os pedidos, receber as solicitações, reclamações também, sem dúvida, mas o objetivo dela é melhorar o serviço público porque, ao final, o gestor, a doutora Estefânia, aqui no município, vai ter os relatórios dela indicando os pontos frágeis do sistema, indicando aonde precisa uma atuação mais forte. E isso vai balizar o planejamento do ano seguinte. Ela vai ter um retrato exato do que aconteceu no município e o que vai ser providenciado para o ano seguinte. Então, a atuação das ouvidorias tem essa questão de tanto ser o canal de exercício da cidadania, mas também ser o ponto crucial para a administração poder planejar seus atos ao exercício seguinte. Qual é a exigência legal esculpida na Lei 3.460? Ela dispõe as normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviço público. A gente amplia um pouco esse conceito tratando o cidadão não só como detentor de direitos, mas ele como usuário dos serviços da administração no sentido de que todos os serviços que são disponíveis ao cidadão têm que ter um fundamento legal para a sua utilização. Ela é irrestrita união, estados, municípios, entidades, fundações e qualquer uma dos incisos do parágrafo terceiro do artigo 37. E o que que se visualiza quando essa lei for implantada na sua totalidade? Todas as instituições prevêem carta de serviços ao cidadão. Todas as instituições têm que publicar em qualquer das suas formas de manifestação os serviços que são oferecidos aos seus usuários. Tem que mostrar os serviços que estão disponíveis para que o cidadão possa saber aonde buscá-los. Temos também os relatórios de atendimento, também exigência legal, onde aqui se demonstra tudo o que passou no exercício anterior. Todos os atendimentos feitos em saúde, em educação, em segurança, qualquer atendimento realizado, doutora Estefânia, tem um trabalho danado para fazer toda essa compilação de dados. Avaliações periódicas, fundamental para a melhoria da qualidade do serviço. E, também não dá para deixar de mencionar, a criação de conselhos de usuários, instâncias participativas, onde a pessoa que pode se utilizar do serviço público, possa opinar sobre esse serviço e demandar sua melhoria. E qual é a obrigatoriedade que eu trago para vocês? A lei foi publicada em 26 de junho, ela deu um prazo para adequação para os municípios grandes, 520 dias, para os mais de 100 mil habitantes, Rio Branco, na contagem atual, 407 mil, 319 mil habitantes, mas, para Rio Branco, tranquilamente, não é, doutora Estefânia? A gente já tem implantado já há bastante tempo. Para os municípios menores, que é a quase totalidade dos municípios do Acre, a lei previu 720 dias, e esse prazo também já expirou. O prazo previsto na lei expirou em 15 de junho de 2019. Nós já vamos para um ano de atraso dessa implantação na maioria das instituições que a gente tem que atingir. Com isso, gente, eu venho apresentar para vocês o programa de fortalecimento de ouvidorias. A CGU tem à disposição dos senhores todo um arcabouço teórico ilegal para fazer com que as ouvidorias nos municípios funcionem. Nós temos por obrigação fazer essa implantação em todas as esferas, nós temos que promover o desenvolvimento de políticas públicas, temos que prover os meios tecnológicos para que vocês trabalhem. A OGU, nosso órgão central, tem a responsabilidade de coordenar e orientar todas as atividades, vocês não vão ter uma subordinação legal, mas uma subordinação técnica. Até hoje, quando o doutor Stefani liga para mim, estou precisando disso, vamos recorrer a OGU para resolver nossas dúvidas. Ela não tem vinculação hierárquica nenhuma, mas a parte técnica, não é doutor Stefani, a gente tem feito possível para que todos os atendimentos sejam realizados da melhor forma possível. Mais que isso, a ouvidoria também atua como órgão recursal. Se vocês, por exemplo, em Rio Branco, tiverem alguma demanda que no município não seja atendida, vão fazer um recurso, a nossa autoridade máxima do município, a nossa senhora prefeita, se mesmo assim não se derem por satisfeitos, o recurso já é para o órgão central da OGU que responde como terceira instância recursal do sistema de ouvidorias. E o que é essa rede de ouvidorias? É justamente essa integração que a gente busca fazer, essa troca de informações entre as mais diversas instituições que detêm essa condição de atender ao público de trocar informações, de prestar apoio, de às vezes demandar, ah, o cidadão não sabe o que exatamente, aonde exatamente ele vai reclamar, ele manda uma solicitação para o doutor Estefânio, aí ela vai verificar, não, mas isso aqui não é do município, é do estado, é de outra prefeitura, é vinculado a uma outra instituição, quando a rede estiver em funcionamento, isso vai ser através de um comando no sistema que a gente já tem próprio, disponível aos senhores, de forma totalmente grátis, o antigo sistema é ouve, atualmente fala BR, com isso, todas as demandas vão ser intercambiáveis entre as instituições, não precisa o cidadão saber que vai mandar para a ouvidoria do Tribunal de Justiça, ele faz a manifestação em qualquer unidade, em qualquer instituição, e os operadores vão demandar ao sistema correto. Uma das mais efetivas ações que a gente tem são as ações de capacitação, que temos disponibilidade para oferecer a todos vocês, material técnico de apoio, nós distribuímos alguns folhetos informativos ali na entrada, quem não pegou ainda temos disponíveis, temos os nossos contatos e aí a nossa intenção é mostrar para vocês as possibilidades que vocês têm quando, não digo nem se, quando decidirem aderir a nossa rede de ouvidorias. Para isso, a única coisa que vocês precisam é manifestar adesão e assumir o compromisso de implantação. Nós, então, fornecemos o sistema informatizado de ouvidorias, atualmente denominado Fala BR, podemos programar capacitações, temos um concurso de boas práticas, onde as ações desenvolvidas podem ser objetos de reconhecimento quando vocês participam desse nosso concurso. E temos uma imensa base de conhecimento que já pode servir como auxílio a todos vocês, mostrando casos que já foram enfrentados por outras instituições. De repente, uma consulta à nossa base já serve de orientação para vocês prestarem para algum dos usuários que manifestem interesse. O sistema nacional, antigamente denominado e atualmente fala BR, ele é desenvolvido pela ouvidoria geral da União, através da controladoria, ele é base web, não necessita instalação, ele roda em nuvem, como o jargão técnico utilizado atualmente, e ele serve para receber denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e até elogios. Caso não saibam, isso existe na administração pública também. É raro, é uma espécie em extinção ainda, mas vamos tentar fazer ressuscitar. Mas há elogios à atuação. Encaminhar as manifestações entre ouvidorias quando necessário, para o reencaminhamento, para dizer assim, olha solicitante, isso não é comigo, o senhor reclame lá onde deve. Não, a gente já tem condições de receber isso e mandar para o local correto, às vezes sem o usuário tomar conhecimento. Fazer os controles de prazo, controlar os prazos recursais, e o detalhe principal desse nosso FalaBR, é que além dele não demandar custos de informática, porque todo ele é responsabilidade da CGU, vocês vão atuar como usuários com um cadastro e uma senha, não vou dizer que ele é 100% disponível, tem as falhas de manutenção como qualquer sistema, mas ele roda nos servidores de Brasília, disponível a qualquer hora, acessíveis por senha em qualquer sistema operacional, e como a gente está nesse paradigma de mudar do serviço de mesa para o serviço móvel, ele também é responsivo, ele tem a flexibilidade na sua utilização, que permite até que de celular a gente faça todas as manifestações possíveis. Trouxe aqui para vocês a cara dele, como ele se apresenta num desktop. aqui nós temos a parte de acesso a informação para atender a lei 12.525, onde toda informação é devida a qualquer usuário, temos a possibilidade de realizar denúncias, elogios, reclamações, solicitações e sugestões, temos ainda o Simplifique, um serviço recente implantado mais na base federal, onde o cidadão que identifique alguma falha na prestação de um atendimento pode solicitar a sua simplificação. Por exemplo, por que quando eu vou na Receita Federal eles me pedem cópia do CPF? A base é deles, não tem razão para me exigir isso. Não, consulte aí no seu sistema. Algumas coisas já foram realizadas, por exemplo, para você fazer alguma solicitação tem que levar cópias e cópias e cópias de identidade CPF, comprovante de residência, comprovante de vírgula empregatício, comprovante de votação para os homens certificados de reservista, quando na maioria essas são bases de dados que estão disponíveis para consulta. Uma das coisas que resgatou-se do passado é que o servidor público tem fé pública, portanto ele pode reconhecer assinaturas que sejam feitas, reconhecer firma, como a gente dizia antigamente, não precisa em cartório autenticar. O servidor público que vê o cidadão fazendo a sua assinatura, no momento ele tem condições de certificar que essa assinatura é autêntica. Isso já existia há 40 anos, só que foi caindo em desuso e agora está sendo reformado. Você não precisa levar comprovante de endereço, você faz uma declaração de próprio punho do seu endereço. Essas ações são ações de simplificação que visam diminuir a burocracia no acesso aos serviços prestados pelo poder público. E essas solicitações podem ser feitas também via celular. Isso aí são dois prints de tela que eu tirei para vocês verem como funciona. A doutora Stefania estava mostrando ainda agora, não é doutora? É muito fácil, é rápido, é simples e ele mostra essa cara quando você acessa o site FalaBR, só batendo essa busca ele já se apresenta, onde você pode ter todas as opções que tem no desktop. É feito meramente um cadastro de usuário e senha para você poder receber resposta das suas manifestações e o acesso é simplificado ao extremo para que qualquer pessoa possa fazer esses acessos, fazer essa solicitação. e a CGU está disponível para vocês nesse ponto. Esse sistema pode ser operado por vocês hoje ainda, fazendo a adesão e declarando a participação, vocês já podem cadastrar suas instâncias, ano passado a doutora Stefania fez a parte de estruturação, a gente cadastrou os motivos e tudo e acredito que ela esteja satisfeita com a utilização, não é doutora? e o apoio da CGU é irrestrito nessa causa, nós queremos que todos os municípios e que todas as instituições se agreguem ao sistema do Fala BR, com as instituições que já tem sistema próprio, a gente busca uma integração das bases para tentar abraçar a todas as ouvidorias dentro desse sistema para o cidadão, ah, onde é que vai reclamo? vai no Fala BR, ah, mas é para o Ministério Público, vai no Fala BR, é para a Defensoria, vai no Fala BR, para ficar fácil do cidadão exercer seus direitos e a CGU busca que essa rede consiga dar resposta a toda a população, para que seja fácil de usar, para que seja responsiva, para que seja disponível e consiga a resolutibilidade, não é doutora? Vou pegar emprestado o seu jargão, não é só receber a notícia, receber a solicitação e dizer, vou providenciar, é mostrar para o cidadão aonde se chega com esse pedido, aonde o pedido dele vai resolver um problema, não só dele, mas de qualquer cidadão na mesma condição. A CGU tem essa missão e a ouvidoria está aberta para todos que desejem se aderir, se agregar, fazer parte dessa rede para que nós possamos melhorar o sistema público. vou encerrando minha fala e deixando para vocês pontuarem mais perguntas em seguida. Obrigado. Agora, entre os debatedores que queiram já fazer perguntas para a ouvidora da Defensoria Pública e também para o Nilberto Nilson da CGU, já podem fazer, entre os debatedores. Quem quiser já fazer perguntas já pode entre os dois primeiros. Queria perguntar para a Solene se a Defensoria fomenta a criação de núcleos populares de ouvidoria ou células populares de ouvidoria? Temos, em alguns estados, alguns ouvidores que têm feito esse trabalho de ouvidorias populares, como também tem defensores populares, nós temos ouvidorias populares. eu posso até verificar, professor, para ver quais foram e como estão sendo os êxitos delas, porque também quando a gente tem um processo de mandato, quando o ouvidor entra, ele pode optar por continuar aquele projeto, que é importante, que às vezes o projeto consegue andar por si só ou também às vezes acaba modificando alguma coisa, mas tem sim e tenho certeza que é importante, inclusive acho que é importante a gente ter essas ouvidorias populares em Rio Branco, até para a gente entender o que a população está ansiando pelas instituições. Mais alguma pergunta? Desembargador, Luiz Camolei, se eu quiser fazer pergunta agora entre já os primeiros dois palestrantes, já pode também. No Fala BR, os municípios podem se integrar? De que forma? O Fala BR foi desenvolvido principalmente para isso. Mesmo, por exemplo, o sistema do TCE, que é próprio, manifestado por vocês, a gente pode buscar uma integração técnica das bases para que, via web, o cidadão, ao acessar o Fala BR, tenha acesso tanto à parte federal quanto também aos sistemas do TCE. essa compatibilidade técnica, ela pode ser solicitada e a gente providencia com a nossa parte de informática uma integração das redes para que funcione, como rede, que é a nossa intenção. E o detalhe é que o Fala BR busca agregar tudo isso. como estava conversando anteriormente, a questão é um sistema que abarque todas as possibilidades certamente pode ser deficiente em algum ponto específico, mas a gente vai trabalhar para solver todas essas dificuldades para que, por exemplo, a defensoria não tenha que buscar um sistema próprio que ela possa se integrar e trazer suas particularidades para dentro do Fala BR para poder atender e ele ser como se fosse uma grande rede virtual para qualquer ponto ser acessado pelo cidadão. Eu teria... Perdão. Na verdade, é porque tem alguns... Inclusive, hoje, conversava com o prefeito de Mancio Lima e ele me colocava da dificuldade que teve para prestar contas de convênios de gestões anteriores e aí, ouvindo você falar do Fala BR, eu conhecia só via Prefeitura de Rio Branco, se ele, como prefeito, poderia fazer uma solicitação via o Fala BR para resolver que ele não encontrava saídas para convênios que foram executados só 50% e ele não conseguia encaminhar o restante e travou o município por mais de anos para receber recursos federais. Se via uma ouvidoria, pode ter alguma solução. A manifestação nos sistemas informatizados, ele pode ser de pessoa física ou jurídica, não há problema algum e a gente busca, então, através do sistema, encaminhar sua solicitação para o órgão devido que tem 30 dias para apresentar uma resposta. Como estava conversando com o doutor Estefânia, às vezes a resposta pode não ser a solução do problema, mas ela vai ser utilizada para controlar o trâmite interno e a gente encaminar ao órgão devido e com isso buscar as providências, fazer o acompanhamento no sistema dessas solicitações. É possível, sim, desde que o órgão destinatário esteja integrado ao Fala BR e acredito que, no caso de convênio, todos já estejam lá e possam ser objeto de solicitação. Sim, duas perguntas. A primeira é se a população tem procurado esses municípios, qual o maior índice dessas consultas e nessa questão de receber convênio se as pessoas têm indagado a forma de aplicação, a forma de prestação de contas, já que é uma questão muito técnica que vem até esse tribunal, Tribunal de Contas. Mas isso não é colocado para a comunidade a fim de que a comunidade possa identificar com a exatidão o que está sendo aplicado no seu município. Isso tem sido divulgado, isso tem sido colocado à comunidade para que ela possa ter acesso, já que nós temos municípios, vou citar o caso aqui, próprio de Mansolima, mas tem outros, por exemplo, Marechal Automaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, que são municípios longínquos e que, às vezes, você não tem as pessoas que têm um conhecimento um pouco mais profundo. É possível, no sistema, ela identificar esses recursos que foram implantados? Nessa fase, doutor Camulês, a gente tem ainda um trabalho de implantação. Tão logo o sistema esteja funcionando, a gente tem consultas capazes de responder a isso ao cidadão com rapidez, com certeza, e aí a gente busca, então, a lei de acesso à informação que já prevê uma resposta imediata de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mais prazo máximo de 30, só que 20 dias é o nosso ideal, onde a pessoa possa obter, por exemplo, esses recursos disponíveis no município. Mas, para isso, a gente precisa que a Prefeitura se disponha a fazer a parte da execução. O que, por exemplo, se o senhor quiser fazer uma consulta hoje ao sistema para ver os recursos destinados a Porto Valter, estarão todos lá, tudo que já foi liberado, tudo que já teve execução, prestação de contas, mas a parte final, quando o município presta contas e a gente inclui no sistema. Mas, por exemplo, como o conselheiro Polanco falou, o colégio que está sendo construído hoje, executado com recursos federais que não tenha chegado ao final, isso que depende da execução de cada ente, esse ainda é deficiente. Eu não tenho como precisar ao senhor que 20%, 30% do recurso já foi operado. E nos municípios, a gente não tem a implantação desse sistema ainda para que a gente possa fazer esse controle dos acessos. A Prefeitura de Rio Branco já opera há alguns anos isso, a doutora Estefânia com certeza tem todos esses dados, e aí a gente pode dizer, ah não, teve mais solicitação de saúde, mais solicitação de educação, mas é porque ela já opera o sistema. Os outros, a gente já está nesse processo de convencimento para dizer, venha para junto do EOV, do FalaBR atual, que a gente tem condições de lidar com uma ferramenta ágil na prestação dos serviços e nas respostas à população. Por enquanto, os municípios ainda têm uma lacuna muito grande a ser preenchida. Professor, é uma discussão que a gente tem feito também em relação à quantidade e qualidade. Quando a gente pega um atendimento, geralmente, é um processo que você tem que estudar. E, às vezes, a gente sabe que no direito também a gente não conhece todas as áreas, é muito difícil, mas você pegar um processo e ler e várias demandas também daquele mesmo atendimento. E aí, como que você quantifica se você... Porque é uma coisa muito mais qualitativa do que quantificação. E a gente trabalha muito com números hoje. quer dizer, quanto maior o número de atendimentos. Então, até que ponto a quantificação está dizendo sobre a nossa qualidade de atendimento? Dona Solene, eu tenho como trazer esses dados para a senhora da rede federal, que é a que está sob o nosso gerenciamento. Dos municípios, cada qual faz o seu relatório por si, mas o índice de satisfação no portal que a gente utiliza para fazer o monitoramento dessas ações, a satisfação tem chegado perto de 92%. Quando o cidadão não se sente atendido, ele pode fazer um recurso. E esse recurso vai ser processado e se ele não consegue uma resposta na primeira instância, como chamamos, na parte recursal, com certeza, se não tiver, a gente busca até o próprio órgão central do sistema, que é a CGU, para resolver esse sistema e a resolutividade tem sido alta. não tenho de cabeça os dados sobre isso, mas se for preciso, a gente entra no portal Resolveu para demonstrar o último retrato de que a gente tem os dados. Mas, na parte federal, o sistema tem tido bastante efetividade, o número de acessos vem crescendo a cada ano e aqui na nossa região, os principais demandantes são para a Universidade Federal do Acre, o Instituto Federal do Acre, temos também o Ministério da Saúde, através do ESUS, e a gente tem conseguido um índice de satisfação, porque quando o usuário faz a solicitação, ele não recebe uma avaliação automática. Depois que ele recebe a resposta, é que ele pode entrar, se desejar, no sistema para registrar a sua satisfação. E aí, a gente tem ainda uma disparidade muito grande entre atendimentos e manifestações de satisfação. As pessoas que voltam ao sistema para dizer que foram bem ou mal atendidas, são cerca de menos de 20% das demandas feitas. Então, assim, falta melhorar essa parte, uma autocrítica que fazemos, porque a gente queria uma solicitação quase que obrigatória. Quem demanda o sistema tem que avaliar, mas a gente deixou isso ainda opcional, mas está faltando esse dado para a gente, está faltando essa condição de a gente avaliar a satisfação em geral dos que se manifestam, a grande maioria tem se mostrado satisfeita. Mas a gente sabe que tem alguém que não gosta e às vezes deixa para lá. É esse que a gente quer buscar numa próxima etapa do sistema para dizer assim, olha, reclame. A reclamação é o único meio de a gente verificar que o serviço não está sendo prestado de forma adequada e com isso buscar as melhorias que são devidas. Mas, por enquanto, não temos um cenário tão bom. A gente também quer melhorar a cada dia. Certo? Sem mais perguntas, prosseguimos, então, com as apresentações e agora convidamos a excelentíssima senhora ouvidora da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estefânia Pontes. Bom dia. Agora deu certo. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente do Tribunal de Contas, nosso ouvidor do Tribunal de Contas, o conselheiro Polanco, as autoridades presentes. Parabenizar todos os ouvidores aqui presentes pelo nosso dia, que já foi estabelecido em lei. Parabenizar também as equipes das ouvidorias que estão com esse desafio de iniciarmos no país, no nosso estado, no nosso município, esse trabalho que venha garantir a participação das pessoas, garantir que esse canal de comunicação, ele efetivamente seja usado pela melhoria da qualidade dos serviços públicos. Então, eu queria iniciar aqui a minha apresentação falando para vocês um pouco esse resgate mais histórico, porque, a princípio, a gente pensa que a participação é algo que fica a critério de cada gestor, mas a participação, ela já está garantida lá no artigo 37 da Constituição Federal, onde fala que as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, em geral, asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e à avaliação periódica externa e interna. Então, já é um direito nosso de participar. Nós temos também a portaria interministerial número 424, de 2016, que fala que os proponentes ou convenentes que firmaram parceria com o governo federal, que recebem repasse de recursos federais, precisam ter esse canal de comunicação efetivo entre a população e o ente que está recebendo o recurso como uma forma de avaliar a execução, a prestação daquele serviço para a comunidade. E nós temos agora, a mais recente, a Lei Federal 13.460. Essa lei, o nosso amigo Nilberto apresentou agora há pouco para vocês e ela é conhecida como a lei ou o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Então, é um nome que está se dando para essa lei para uma melhor compreensão do que ela significa. Assim como tem a Lei de Defesa do Consumidor, nós temos a 13.460, que é a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. E essa lei, então, ela dispõe sobre as normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos para os três entes, para as diretas, as indiretas. Então, todos os órgãos estão, de uma certa forma, submetidos a essa legislação. E nela, ela fala sobre as ouvidorias públicas, no capítulo 4. Então, para a gente poder apresentar para vocês como é que surgiu a nossa ouvidoria na Prefeitura, ela surgiu como um serviço, ela não tinha um órgão criado. Em 2016, a nossa controladora-geral, doutora Ada, que está aqui presente, junto com o prefeito Marcos Alexandre, assinou a adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias, que o Nilberto falou agora há pouco, pró-forte. E, a partir da assinatura e da adesão a esse programa, a controladoria-geral do município passou a receber as manifestações da nossa população de Rio Branco, dos nossos usuários dos serviços públicos. E, a partir daquele momento, a Prefeitura passou a usar o sistema eletrônico EUV, que antes se chamava EUV e hoje integrou junto ao ESIC e formou a plataforma Fala.BR. Não é isso, Nilberto? Então, esse serviço de ouvidoria, ele foi implantado e aí, então, era uma equipe pequena, era uma pessoa dentro de um órgão da Prefeitura que fazia esse trabalho de atendimento ao público. Bem, a partir de 2018, como a nossa prefeita falou, com a lei complementar, foi criado o órgão de ouvidoria pública. Então, hoje nós temos o órgão, é um órgão pequeno, a estrutura administrativa pequena, porque nós estamos funcionando também de acordo com o número de manifestações, de acordo com as capacidades do município e que, consequentemente, a tendência é ir crescendo. Então, a gente funciona, tem essa estrutura, ouvidor geral, uma assessoria técnica, uma assessoria administrativa e é importante ressaltar que nós, da ouvidoria, nós não ordenamos despesas, nós não temos a gestão do orçamento. Essa parte da gestão, da execução orçamentária e financeira é realizada pela Secretaria Municipal da Casa Civil. E isso é importante porque nós vamos dar prioridade para a área finalística. não temos que ter uma estrutura, meio, um departamento, um setor para cuidar da parte financeira, contábil. Então, toda essa parte é a Casa Civil que faz. Bem, nós funcionamos num prédio da Prefeitura, localizado na Travessa Campo do Rio Branco, número 412, e lá, nesse mesmo prédio, funciona a Controladoria Geral do Município, o Saerbe, o Herbe Preve, que está aqui presente, e a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal. E nós fazemos o atendimento ao usuário de maneira presencial, por correspondência, e-mails, ofícios, telefone. Até o ano passado, nós dávamos apenas as orientações, porque nós não tínhamos ainda uma estrutura que pudesse atender as pessoas por telefone, mas agora, em 2020, nós já vamos estar atendendo, já solicitamos o serviço 0800 para a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, e usamos o sistema eletrônico FalaBR. Essa aqui é a nossa página da Prefeitura, vocês estão vendo ali no canto esquerdo, ouvidoria RB, que é a nossa marca, a marca da nossa ouvidoria, então, ela fica na página principal da Prefeitura, de fácil acesso, e a partir do momento que clica ali em ouvidoria RB, abre essa tela. Qual é a diferença dessa tela para aquela tela que o Nilberto mostrou? Essa aqui é específica para a Prefeitura de Rio Branco, por isso que está lá, Fala, BR, Rio Branco, AC. E vocês estão vendo que tem menos opções que o governo federal, então, aqui nós temos denúncia, elogio, reclamação, solicitação, e sugestão, porque o sistema do governo federal tem mais duas opções, que é o Simplifique, que o município ainda não aderiu, e o serviço de atendimento ao cidadão, que não é feito na nossa plataforma, mas é feito por dentro do portal da transparência da Prefeitura de Rio Branco. Bem, quais são os principais resultados de 2019? A ouvidoria foi criada, o ouvidor já foi nomeado, temos uma estrutura física, e, afinal de contas, o que a ouvidoria está fazendo? Então, eu trouxe esse quadro aqui comparativo para que vocês pudessem ver a dimensão. Em 2018, o serviço em ouvidoria, quando era coordenado pela controladoria geral, recebeu 26 manifestações, poucas manifestações, mas lembro que esse era um serviço que ainda não tinha sido divulgado, era algo que tinha sido implantado, mas não tinha sido divulgado exaustivamente, estava lá na nossa página, a controladoria recebia, mas a população ainda não tinha o hábito de participar através de um canal de ouvidoria. Já em 2019, nós recebemos 104 manifestações, dessas, 103, todas foram respondidas, e apenas uma foi arquivada por inconsistência das informações. A pessoa não conseguiu expressar o que, de fato, ela queria obter de informação. Esse aqui é um dado pelos nossos canais de entrada. Está um pouquinho aqui escuro, mas aqui nesse gráfico, a parte laranja é pelo sistema fala BR, foi através da internet, o em verde presencial e o azul correspondência. Então, 82% nas manifestações nós recebemos pela internet. Eu acredito que, quando nós efetivamente estivermos recebendo as manifestações por telefone, esse gráfico certamente no ano que vem vai mudar, porque há uma procura bem significativa por telefone. bem, quais foram os tipos de manifestações que nós recebemos? Ali, 32% de comunicação, 36% de solicitação, 20% de reclamação, 10% de denúncia, 2% de elogio, é baixo, mas teve, e nada, nenhuma sugestão. Essa é uma característica muito nossa. A gente não tem o hábito, quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação, de fazer um elogio. Quando você usa um aplicativo, você não faz elogio, você já quer logo avaliar e sair do aplicativo e resolver aquela situação. Então, eu vejo que é muito cultural do nosso povo, de fato, não ter o hábito de fazer um elogio, de dar uma sugestão. Normalmente, as pessoas querem fazer denúncia ou reclamação. Aquele quadro ali, comunicação, o que é aquilo? É uma denúncia ou uma reclamação anônima. O sistema, ele naturalmente, ele faz uma reclassificação. Então, significa que 32% ali são denúncias ou reclamações anônimas, porque o sistema, ele permite que você tanto se identifique quanto não se identifique. mesmo que você não se identifique, a sua manifestação, ela será encaminhada. Ela será encaminhada para que o órgão responda sobre aquele assunto que está sendo apresentado. A lei federal, ela trabalha com o prazo que o órgão para o qual nós encaminhamos a manifestação tem 20 dias para responder para a ouvidoria e a ouvidoria tem mais 10 dias para responder o usuário. Então, são 20 dias para o órgão e no total 30 dias para a ouvidoria. Mas, na realidade, quando o órgão nos devolve a resposta, nós temos mais 10 dias para, então, completar os 30 dias e devolver a resposta para o usuário. O que é interessante é porque quando o usuário ele vai no determinado órgão, seja nas diretas ou nas indiretas do município, se ele não receber a resposta, ele recorre para a ouvidoria, porque a ouvidoria tem prazo para dar a resposta. Não necessariamente significa dizer que aquela demanda apresentada foi resolvida, mas eu vou apresentar um indicador sobre isso daqui a pouquinho para vocês. Então, nessa situação aqui dos prazos, Rio Branco, esse dado aqui é um painel que a CGU disponibiliza que é no site ouvidorias.gov. É um painel muito interessante, chama painel resolveu. Lá, quando você acessa todos os órgãos da esfera federal, estadual ou municipal, ele está online, ele é atualizado a cada dia, você consegue ver os dados dos órgãos que trabalham com o sistema FalaBR. Então, de acordo com o painel resolveu, nós temos aqui esse dado de 2019, das 103 manifestações respondidas, 98% foram dentro do prazo, qual o prazo, Stefânia? Aquele que eu falei anteriormente, 30 dias. 2% apenas foram respondidas fora do prazo. Esse é um número comparado com outras capitais como Porto Velho, é um indicador muito positivo para a gente. Porto Velho, para vocês terem ideia, o tempo médio de resposta deles, que o nosso aqui é de 21 dias, o tempo médio de resposta deles é de 32 dias. Mas vocês podem estar se perguntando, mas não é 30 dias para responder? É, só que a gente dá ouvidoria, a gente corre, monitora, entra em contato com o secretário, fala com a chefe de gabinete, cadê a resposta, manda antes do prazo, se venceu o prazo, a gente faz todo esse monitoramento para que a gente consiga, de fato, dar as respostas, né, dentro do prazo. Essa aqui é a série histórica das manifestações. Vocês observam que no primeiro semestre foi crescendo devagarinho, né? mas quando a gente postou o nosso banner Ouvidoria RB na página principal da prefeitura, olha o crescimento que teve, saiu lá de agosto, cresceu bastante, uma curva bem significativa de crescimento de manifestações de 2019. E aqui são os assuntos, quais são os assuntos que a população está apresentando para a ouvidoria, porque a ouvidoria responde pelos órgãos e entidades do município, tanto as indiretas quanto indiretas, manifestações do RB Previo também são respondidas por nós, e mesmo que a Secretaria Municipal de Saúde tenha a ouvidoria do SUS, mas nós também recebemos manifestações relacionadas à área de saúde. Então, ali, vocês vão ver que o maior, os quatro maiores números são na área de infraestrutura e saúde. E isso é um reflexo que a gente está fazendo uma análise da nossa realidade é o que, de fato, a gente tem maior demanda no nosso município. Porque, se você somar ali aquela fiscalização, ela é relacionada à questão de comércio ambulante, é relacionada à questão de terreno baldio, é relacionada à questão de imóveis abandonados, tem um leque de situações ali na fiscalização. A saúde, normalmente, é a questão de atendimento, de medicação, são os assuntos mais básicos. Ali, o terceiro, iluminação pública, tem uma demanda bem significativa com relação à iluminação pública, porque, quando a prefeita lançou o programa de mudança da iluminação pelas lâmpadas de LED, que isso foi meados do ano passado, naturalmente, a população começou a demandar da ouvidoria, não só para que fosse feita a substituição da lâmpada que está queimada, mas também que já fosse substituída a lâmpada de mercúrio por lâmpada de LED. E também temos ali o nove, infraestrutura urbana, que envolve drenagem, envolve recuperação de vias, envolve tapa-buraco. Pavimentação e tapa-buraco ainda, obras, urbanismos, então, a maior demanda, de fato, é na área de infraestrutura. Aqui são as manifestações recebidas por órgão. Vocês veem aí que a Secretaria de Infraestrutura, que tem o maior número de manifestações, seguido da Secretaria Municipal de Saúde e, em terceiro, a zeladoria do município. As secretarias, órgãos ou entidades que não aparecem nesse quadro é porque não receberam manifestação. Aqui estão apenas aqueles que receberam algum tipo de manifestação. e aqui eu vou falar sobre esse indicador de resolutividade média da ouvidoria. Esse indicador é o indicador que nós usamos no PPA, que vale de 2018 a 2021. Mesmo a ouvidoria sendo criada em 2000, final de 2018, mas o serviço de ouvidoria já acontecia na controladoria e em 2018 o percentual de resolutividade das manifestações apresentadas foi de 60%. Em 2019, nós tivemos um acréscimo, nós alcançamos 78,60%. E o que é isso? A ouvidoria que resolve? Não. A ouvidoria, ela recebe manifestação, mas ela não é só um canal de repasse de informação. Alguém pediu alguma coisa e alguém respondeu alguma coisa. A ouvidoria, ela também tem o papel de mediar, de mediar conflitos, de fazer conciliação, de sugerir mudanças nos setores ou em determinados lugares que você viu que ali tem um ponto de estrangulamento e que está gerando demandas recorrentes. E aí, a ouvidoria também tem esse papel, porque às vezes a pessoa pede eu quero que seja feito tapa-buraco na rua Primavera. Aí a Secretaria de Infraestrutura recebe, nós encaminhamos por ofício e eles respondem por ofício e ali eles vão dizer se está dentro da programação, se é possível atender, se não é possível atender. Então, quando a Secretaria de Infraestrutura diz que está na programação ou vai ser incluído na programação, nós respondemos para o usuário, mas aquela manifestação fica ali com a luzinha amarela. A ouvidoria não deu para o encerrado, porque nós precisamos ao final daquele período que foi dito pela Secretaria confirmar se aquele serviço foi executado ou não. Aí sim, a gente pode então estabelecer se foi resolvido de fato aquela manifestação. E o sistema, como o Nilberto falou, ele é muito interessante, por exemplo, nós recebemos uma manifestação que era relacionada à questão de postos de combustíveis. E o assunto que estava sendo tratado não era da competência do município. Então, automaticamente, nós encaminhamos para a ANP, que é do governo federal, que usa o sistema EOUVE para que a ANP pudesse então tratar aquela manifestação. gestão. Quais são os desafios que nós temos para a gestão? Tem um assunto antes disso aqui, que eu não coloquei o slide, que eu queria falar para vocês, que a lei 13.460, ela pede que os municípios que têm as ouvidorias possam, no seu relatório anual, colocar quais são os pontos recorrentes, ou quais foram as alternativas, as soluções apresentadas para aqueles pontos recorrentes. E os pontos recorrentes que nós recebemos, de fato, são na área de infraestrutura. A gente tem uma situação que é a recuperação de vias, que é um ponto bem recorrente, temos, por incrível que pareça, limpeza de terreno baldio, apesar de que este é uma responsabilidade do proprietário dele manter, tem uma legislação específica para isso, manter o imóvel em condições de limpeza, sem nenhum empoçamento de água, mas existem muitos imóveis que o proprietário não faz isso. E aí gera consequências de proliferação de mosquitos da dengue, questão de segurança, porque muitas vezes aquele terreno pode ser usado para outros fins. Então, esse é um assunto muito recorrente que surge na ouvidoria. E aí, dependendo da situação, a Secretaria de Saúde vai, faz avaliação, se tem mosquito da dengue, ela entra, ela faz o que precisa ser feito, se algum imóvel que precisa entrar porque está fechado, também entra em contato, faz o encaminhamento para o Ministério Público. Então, esse é um assunto que está muito presente na nossa ouvidoria. E quais são os desafios que nós temos aqui ainda pela frente? Nós temos a regulamentação da Lei 13.460, como o Nilberto colocou aqui, tem algumas situações que a gente precisa aprofundar esse tratamento dentro e interno no município para garantir maiores direitos para a população. Temos ainda o desafio, que é o que está previsto também na Lei 13.460, de criar o Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos. E temos também que divulgar a Carta de Serviços. Nós elaboramos a Carta de Serviços, estamos no processo de revisão, mas ela ainda não foi disponibilizada. Temos que esse desafio aqui é constante, que é capacitar os gestores e servidores municipais em temas relacionados à ouvidoria, acesso à informação, atendimento e defesa dos direitos dos usuários e serviços públicos, utilizar a ferramenta do Simplifique, que a gente estava alinhando se há de fato essa necessidade ou não, e implantar o serviço de ouvidoria ativa, porque, por enquanto, nós recebemos as manifestações lá na ouvidoria, na sede da ouvidoria, mas o nosso desejo é poder também estar indo para as comunidades nas diversas eventos que a Prefeitura participa, não só nos bairros de Rio Branco, mas também na zona rural. E é isso. Obrigada pela atenção. Prosseguimos com as apresentações. Passamos a palavra ao doutor Luiz Sérgio Lopes, ele que é Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, no Acre. Bom, até agora, a gente viu as falas dirigidas para a organização institucional das ouvidorias, essa carência de a gente ter as redes institucionais de ouvidoria, mas para que eu vou ter uma rede institucional de ouvidorias se ainda eu não tenho uma rede da sociedade civil para que se acople com essa rede institucional de ouvidorias. exatamente aí que nós apresentamos à Brasília no nosso núcleo de prevenção à corrupção aqui no Estado, da CGU aqui no Estado, um projeto exatamente para atender essa carência da gente fomentar a organização da sociedade civil para que essa rede da sociedade civil se espere, se cobre e seja um contrapeso para que essa rede institucional de ouvidoria se organize. Porque a gente acredita que sem contrapeso a gente não consegue sair do lugar. Sem check and balance a gente não consegue fazer com que a sociedade avance. Então, eu estou apresentando aqui só a capa do projeto, a gente não vai entrar nas minúcias dele, mas muito mais sobre a fundamentação desse projeto. A CGU instituiu por portaria um programa de avaliação cidadã de serviços e políticas públicas no município de Rio Branco, que é também uma maneira de vestir a lei 13.460 de uma concretude nos locais de moradia onde o cidadão está colocado. Esse projeto, desse programa nós aprovamos já esse projeto, ele já está em execução, que é monitoramento cidadão das políticas públicas da regional 6 de agosto do município de Rio Branco. A gente escolheu então a regional que é um pouco a condensação da história da Rio Branco originária, a Rio Branco surgiu ali do outro lado da ponte e é lá onde a gente vai começar esse trabalho com a sociedade civil. Lembrando que o tema do encontro aqui é exatamente esse, a rede de ouvidorias e o controle social. Então, os bairros daquela regional 6 de agosto 15, Triângulo, Praia da Amapá, enfim, e Vila Acre um pouco além tem as escolas públicas ali bem situadas e que exercem suas atividades. Então, nós escolhemos como público-alvo exatamente os alunos de escola pública do segundo ano, que é o aluno que não está entrando e nem é o que está saindo. Esses alunos, nós os consideraremos a partir de agora nossos ouvidores populares. Ele não é o ouvidor passivo, ele não é o ativo que são termos institucionais, ele é ouvidor popular, ele é ouvidor popular, ele é ouvidor que representa a própria comunidade que vai avaliar as políticas públicas daquela regional como um exercício da soberania, afinal de contas o cidadão ainda ele é tributário da ideia de soberania popular. A gente vai executar esse projeto agora de março até dezembro e em dezembro nós estaremos sediando o fórum de ouvidoria popular da regional 6 de agosto. Aderindo a esse fórum as cinco escolas públicas, as escolas públicas tem uma apenas que não é escola pública, mas que tem uma vocação social muito forte. Essas escolas que já aderiram ao projeto, nós já passamos nas salas, os alunos já manifestaram adesão e vamos já começar a organizar a colina desses alunos. Exatamente, a escola doutor Carlos Vasconcelos, o colégio Sebastião Pedrosa, a escola Lourival Pinho, Leôncio de Carvalho e o Instituto Imaculada Conceição, cada uma dessas escolas vai assumir um tema para avaliar. Saúde e meio ambiente é um dos temas, água, luz, esgoto, outro, obras e pavimentação, transporte, mobilidade e sinalização, educação e cultura. Cada escola já escolheu o seu tema e os alunos já estão aguardando a acolhida para a gente dar início. Eu não vou me deter nos detalhes para não cansá-los na linguagem do projeto, mas eu peço licença exatamente para a gente tentar fundamentar por que a gente, por que é importante o controle social e isso ser uma maneira de fecundar uma nova, digamos assim, um novo paradigma no nosso trato com o cidadão. Ora, eu gostaria de destacar aqui o papel que o Tribunal de Contas francês teve nos últimos 50 anos, de 1750 até a Revolução Francesa, o papel que o Tribunal de Contas teve na Revolução Francesa. O papel que o controlador geral, na época foi Turgor, teve na Revolução Francesa, embora nas monarquias de Luiz XV e Luiz XVI, embora ali, eles conseguiram se aliar com os enciclopedistas, enciclopedistas, os iluministas, os filósofos da Ilustração e ali eles conseguiram tensionar o Estado francês e apoiar a filosofia francesa e os franceses apoiaram exatamente o Tribunal de Contas em conduzir todo o processo que gerou essa sociedade que nós recebemos hoje. E não é à toa que em 1789, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já no seu artigo 11, é elucidada, é normatizada exatamente um direito que veio nascendo ali, que é a livre comunicação das ideias e opiniões, porque exatamente a magistratura, os tribunais de contas, os controladores sofriam essa exigência da monarquia de eles terem que se adaptar exatamente àquela ordem institucional. gostaria de destacar que esse documento é um documento de direito fundamental e a gente nunca trata geralmente controle como tributário de uma destruição de direito fundamental. Quando a gente diz que é direito fundamental, a gente diz que é direito fundamental do cidadão, não existe direito fundamental do Estado, o direito fundamental é do cidadão e quando é aquela carta cidadã, ela estabelece a livre comunicação de direitos e opiniões, ela pressupõe o direito à informação, que é outro subtema desse encontro. E já no artigo 14 dessa mesma declaração está o direito de orçar, o direito de orçar, de participar do orçamento público, também é um direito fundamental do cidadão. Aqui o Estado, a gente tem notícia de que já houve iniciativa nesse sentido. E o artigo 15 menciona o direito de pedir contas. Ora, direito de pedir contas é um direito fundamental do cidadão, mas ele não sabe disso ainda. A gente tem entendido isso sempre como um atributo institucional, a Constituição cria os órgãos, os tribunais de conta da União, a Constituição do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, enfim, a gente sempre entendeu como aquela coisa muito técnica, muito, para alguns, muito chata, aquele linguajar distante do povo, distante desse povo soberano. Então, gostaria de rememorar que tudo isso é um direito fundamental. O Tribunal de Contas é a longa manos do povo soberano. A Controladoria Geral da União é a longa manos do povo soberano. Nós estamos aqui exatamente para concretizar esse seu direito fundamental, que para ele poder ter o direito de orçar, de manifestar a sua livre opinião e de pedir contas, ele precisa se organizar, se empoderar e ser escutado e ser reconhecido dentro daquele seu espaço soberano. Por conta de tudo isso, é que existem as Constituições democráticas, as Constituições republicanas, aqui nós falamos de direito internacional, dos direitos humanos, que é o fundamento da Constituição brasileira de 88, que bebe exatamente dessa tradição, essa tradição que já coloca no seu artigo primeiro parágrafo único que todo poder emana do povo. E essa mesma Constituição, quando estabelece os fundamentos, coloca ali a soberania e a cidadania e a dignidade como seus fundamentos. Essa dignidade é que ganha um nome de prevalência dos direitos humanos lá no artigo 4º, nos princípios do artigo 4º, nos princípios pelos quais a República Federativa do Brasil deve seguir. Ora, quando eu tenho a ideia de soberania, cidadania, dignidade como fundamento e a prevalência dos direitos humanos como princípio, eu estou dizendo que o nosso direito constitucional, ele continua a história dos situaions, dos direitos dos cidadãos franceses que conquistaram a duras penas diante da monarquia absoluta o seu espaço. Nós estamos dizendo que o nosso direito constitucional, ele é, em suma, emancipatório. E a gente precisa relembrar disso. A Constituição é uma palavra que tem sido um pouco esquecida. A gente sempre trabalha os nossos códigos de conduta, a gente trabalha as nossas regras de funcionamento, as nossas rotinas administrativas, a gente tem que sempre relembrar a vontade de Constituição. Nós precisamos fazer renascer a vontade de Constituição, porque está tudo ali. Então, esse direito constitucional emancipatório é que fundamenta a lei de acesso à informação, ou a lei de acesso à informação e a lei de acesso ao Estado, a lei de acesso ao discurso, a lei de acesso às deliberações do Estado, que é o direito de participação democrática, assegurado na Constituição de 88. E, para a gente exercer o direito de participação democrática, a gente precisa de procedimentos. Não adianta o direito substantivo de participação democrática se nós não temos procedimentos. A gente precisa de redes, no caso aqui, redes da sociedade civil bem estabelecidas, canais de comunicação com a rede institucional de ouvidorias. E esses procedimentos a gente vem, a CGU vem, infelizmente, trazendo a baila. A CGU, ela está se filiando exatamente a essa tradição. Eu queria citar aqui rapidamente o que o Norberto Bob escreveu em 84, No Futuro da Democracia, a respeito disso. Ele diz assim, uma definição mínima de democracia. O que é uma definição mínima de democracia? É um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. Sem esses procedimentos, nós não temos ainda uma democracia. E a falta desses procedimentos nos coloca em crise, crise, a gente desnorteado. Por onde eu vou me pautar? Por onde eu vou? A falta de vontade de Constituição, a falta de memória da Constituição nos faz cair nas polarizações, de ser capturado por organização A ou B ou C, e a gente esquece que o Grande Norte está exatamente nas constelações de direitos humanos e eu queria destacar aqui mais relacionado à nossa discussão e o que eu chamo dos direitos fundamentais de governança, trazendo a governança para uma discussão um pouco mais elevada. O direito de governança, o direito desse povo soberano ser soberano. O direito desse povo soberano poder participar dos negócios públicos. Então, claro, que isso é fundamental para a gente realizar os objetivos fundamentais previstos ali na Constituição no seu artigo 3º, que é construir uma sociedade livre e solidária, garantir desenvolvimento nacional, promover o bem de todos sem preconceitos, de origem, raça, sexo, erradicar a pobreza, marginalização. Isso sem a participação popular fica cada vez mais difícil. Claro que isso fecunda o novo conceito de accountability. A accountability deixa de ser aquele conceito seco, tributário da teoria da administração e passa a ganhar um viés mais filosófico, mais popular, mais democrático. A accountability passa a ser um conceito relacional, a relação do cidadão com os seus aparelhos, a relação do cidadão com o Estado. Por quê? O cidadão ele é sujeito dentro dessa relação. O cidadão ele por ser um ser racional, ele não é um débil mental, a gente tem que considerá-lo como um sujeito que participa do controle racional das decisões de Estado. Então, nós estamos dizendo que esse cidadão considerado como um ser racional e capaz de atuar, ele tem todo o direito de acreditar que ele é um cidadão emancipado, responsável e participativo. É com essa ideia que a gente chega nas escolas públicas, passamos nas salas de aula, os alunos dessas escolas tiveram os olhos assim, brilhando, escreveram a sua vontade de participar, uma coisa impressionante, a vontade de querer dizer alguma coisa e a gente ao longo desse ano exatamente estará fomentando essa experiência, que o Rio Branco tem 10 regionais, tem 10 regionais, a gente está trabalhando a regional do outro lado da ponte, 6 de agosto, o ideal era que a gente não levasse 10 anos para organizar os 10 regionais, dentro da lentidão da administração pública, de fazer um piloto e depois o piloto do piloto, daqui a 10 anos a gente tem um fórum do município de Rio Branco, o ideal é que a gente tivesse realmente parceiros, aliados, que assumissem simultaneamente cada uma delas, uma regional, que como o Gilberto disse, nós já estamos devendo, nós já estamos descumprindo a lei de acesso à informação, nós já estamos descumprindo o plano de dados abertos que a instituição tem que ter, nós estamos descumprindo também esse prazo para nos organizarmos em rede e estamos em débito exatamente com a nossa democracia, que cada dia se apresenta mais doente. Em resumo, todo esse arcabouço jurídico, ele nos impõe duas necessidades, a primeira, de abrirmos o estado à participação do cidadão, e segundo, o acesso à informação, o acesso à informação e o acesso à gestão são o arco republicano dessa legislação que ainda está vigente. Ela é recente, ela ainda está vigente e é um espaço que a gente é convidado a ocupar. Então, é isso, esse é o nosso projeto e essa é a nossa filosofia de trabalho para 2020. Muito obrigado. tendo a avançar da hora, deixaremos as perguntas entre os participantes também para o final e convidamos a fazer uso da palavra o promotor de justiça, Leandro Portelo Steffen. Bom dia a todos e a todas. Eu também, como professor ali, Neuberto, também, 17 anos no júri, chega um momento que ficar sentado é extremamente complexo. E eu gostaria, eu vou passar para essa parte da ouvidoria, todas as questões técnicas que já foram faladas aqui, tanto pela Defensoria Pública, pela ouvidoria aqui do nosso município. Eu vou em alguns pontos ainda que não foram tocados. O Ministério Público como ouvidoria já existe há algum tempo, o conselheiro Polanco esteve lá e viu essa questão, primeiro, o acesso do cidadão. O cidadão é a base de qualquer sociedade democrática e o primeiro momento e o primeiro pensamento que nós temos que ter é o seguinte, todos os dados, atenção, todos os dados que existem em qualquer lugar público não são da instituição. Isso é um erro que nós comentamos. Os dados que existem no Ministério Público, existem na Polícia Militar, existem na Prefeitura lá de Mancio Lima, existem no Tribunal de Justiça, não são dos órgãos, são do cidadão. Quem manda, quem paga a conta é o cidadão. então o cidadão vem até o órgão e nesses momentos de ódio, de rancor que nós vivemos, ouvir. A ouvidoria é isso, a origem da palavra é isso, eu ter a capacidade de poder ouvir o cidadão. Ouvir o cidadão, fornecer ao cidadão o dado, a informação que ele solicita ou o serviço público que ele vem demandar. Então, a primeira coisa é essa, quem está trabalhando nas prefeituras municipais, nos outros órgãos, câmaras de vereadores, todo mundo está ali, atenção, servidor público, às vezes a gente esquece, quem é servidor, aquele que serve, serve a quem? Serve quem paga a conta, quem paga a conta é o cidadão, e às vezes o cara que chega com aquela bermudinha ali, com chinelinho de dedo, às vezes até com mal cheiroso, mas ele é o patrão, nós temos que inverter essa lógica da arrogância, às vezes, de quem está trabalhando. Nós temos que respeitar o cidadão, fornecer esses dados. Então, como é que você faz isso? Eu vou dar um exemplo superficial, assim, da ouvidoria do Ministério Público, que nós ampliamos os canais. Os canais, como é que era? A pessoa tinha que ir até lá para fazer uma denúncia, uma reclamação. Então, denúncia, reclamação, pedido de informação, a lei de acesso à informação está com o ouvidor lá. É a ouvidoria que responde a todos os pedidos de informação. Além disso, olha só, se todo mundo vem reclamar, demandar, nós temos déficit, temos problema. Ou seja, nós temos que evoluir. Então, qualquer gestor público deveria ter como base e como vontade imediata de ampliar o serviço da ouvidoria. Ora, se eu tenho uma ouvidoria que está recebendo todas as informações, eu como prefeito municipal, como gestor de qualquer órgão, eu tenho esse arcabouço de informação que vai servir como base para eu aprimorar todo o meu planejamento, meu planejamento estratégico, meu direcionamento das ações. Ora, se eu tenho uma tonelada de reclamação de patrimônio público, eu, como gestor do Ministério Público, eu vou investir na área de patrimônio público. Nós temos, é ali que vem a reclamação. Se a área maior é segurança pública, se a área maior é saúde, então o prefeito tinha que ter a noção já direta que é um contato muito maior com o cidadão. O feedback, eu entro nisso por causa disso, o feedback, todo aquele que vem tem que ter a resposta, o que foi feito, como é que foi feito e para onde foi encaminhado. Então, essa formação de rede, nós temos na nossa ouvidoria, primeiro, um carro do Ministério Público que quando o cidadão vem lá e ele vai chegar lá e diz assim, olha, eu vim fazer uma reclamação. Não, é da Defensoria Pública. Bota o cidadão no carro e leva lá na Defensoria Pública, na porta. Ah, foi um problema que teve, que é direcionado a um outro órgão, não importa o órgão, eu não vou aqui tecer considerações, são várias, bota o cidadão e leva lá. E nós temos um outro hábito que passado cinco dias nós entramos em contato com o cidadão. E aí, cidadão, como é que foi lá no órgão? O senhor foi atendido? Teve algum encaminhamento? Então, do Ministério Público às reclamações do Ministério Público, nós temos uma rede, uma rede que se distribui para todos os promotores de justiça que são órgãos de execução. Depois de encaminhar e iniciar o processo, nós temos essa preocupação, feedback, tem que saber se foi bem atendido o cidadão, como é que foi e se foi resolvido o problema, que é a palavra da resolutividade. Na verdade, resolveu o problema ou não resolveu? Nós temos que resolver o problema. Além disso, senhores, eu falava de ampliar a forma de atender. Então, nós atendemos pelo site do Ministério Público, que nós recebemos, nós temos formulário eletrônico, nós recebemos pessoalmente através de atendimento, nós recebemos através de carta, que vem também, e aí vem um outro ponto, que é a garantia de sigilo, que ninguém falou aqui que eu toco nesse ponto. Nós temos a garantia do sigilo e do anonimato. E eu digo por que isso? Porque, às vezes, eu estou envolvido com o Ministério Público, às vezes, é muito difícil o cidadão fazer uma denúncia se ele não tivesse resguardo. E nós temos 100% a garantia do sigilo e do anonimato. Quando a denúncia é anônima, obviamente que você não tem como mandar o feedback, mas a gente faz uma alegação inicial, superficial, para ver se tem fumo, bom e uso naquelas alegações, ou seja, se existe uma verossimilhança do que a pessoa está denunciando para o Ministério Público. Além disso, da LAI, que é essa questão de nós transformarmos esses dados, qualificarmos, organizarmos para entregar ao cidadão, existe uma outra coisa que é portal da transparência. Não existe democracia, até o que falava o professor, se nós não implementarmos, aperfeiçoarmos o portal da transparência, que é um caminho que nós vamos entrar agora e todos os municípios vão ter que enfrentar isso. O diálogo, a conversa todo esse tempo, a conselheira que nós vimos conversando, transparência é fundamental, ou seja, todo cidadão tem direito a saber onde foi gastado o dinheiro, quem foi que contratou, quem pagou, qual é a pessoa jurídica que o órgão, a entidade, ou o município, ou o Estado, ou o Ministério Público, ou o Judiciário contratou, quem são, inclusive, nós lançamos no portal a transparência do Ministério Público, quem são os sócios da empresa, o CNPJ e os sócios, que o senhor sabe porque muitas vezes aquela licitação que são três empresas que no fundo tu vai analisar são os mesmos sócios, que trocam o nomezinho, faz florzinha, bonitinho, para fazer. Então, além disso, quem viajou, para onde viajou, qual é o objeto da viagem, que data que viajou, quantas diárias recebeu e qual é o valor da diária, tudo isso que eu falo para os senhores está no portal da transparência do Ministério Público. nós somos agraciados, agora a cada quadrimestre tem uma avaliação nacional e nós somos quatro vezes seguidos com o caneco, que eu brinco, o caneco de 100% de transparência. 308 itens são necessários para atingir o 100% de transparência. Então, essa é uma questão que todos têm esse dever também, porque se nós tivermos mais transparência, é a única, é a única solução e aí vem o que falava o colega antecessor, o controle social. E aí eu entro no último ponto, eu sei que nós estamos chegando perto do meio-dia e com o microfone, eu sou terrível, se começa a falar no júri, são duas horas e 30 o início, básico, depois uma réplica, uma tréplica, nós vamos até as duas da manhã. Mas, para falar para os senhores também, o que é muito importante, nós temos a consciência que este é o caminho, nós todos temos que evoluir nesse sentido, aperfeiçoando as ouvidorias, 0800, no nosso caso, todos 0800 vêm para a ouvidoria. E nós criamos também uma coisa que nós chamamos de Centro de Atendimento ao Cidadão, que é uma espécie preliminar. Nós tivemos 38.700 atendimentos no ano passado e destes, objetivamente, vieram para a ouvidoria 1.126 casos. Nós estamos num processo agora de busca ativa. O que é isso? Eu vou em rádio, eu vou em televisão e peço, cidadão, denuncie para o Ministério Público, entre em contato com o Ministério Público. E o principal, meus senhores, todo mundo tem esse aparelhinho, esse aparelhinho que todo mundo está em cima da mesa, todo mundo tem celular, não tem? Eu dou um exemplo para os senhores do que refletiu a busca ativa. Eu não vou citar nome de município, não vou citar, mas pode dizer para os senhores. O cidadão passou e viu patrolas fazendo um açude na terra de um cidadão. Ele fez uma denúncia. O que ele fez? Só tirou a foto e mandou para nós. Recebemos o WhatsApp, recebemos através de Facebook, Instagram, tudo nós recebemos. Nós ampliamos a base de recebimento de denúncia. Então, o cara tirou a foto da patrolinha, mandou, imediatamente nós mandamos para o promotor da comarca, que foi lá e fez a prisão em flagrante. Infelizmente, a patrola não estava a serviço público, ele estava dentro da propriedade de um senhor que era um agente público e devia dar exemplo e estava fazendo um açudezinho privado, açudezinho privado, gasolina pública, patrola pública. Então, esses atos, meus senhores, com controle, veja só, nós temos os deputados que são democracia representativa. Representativa. Nós elejamos, votamos, quatro anos no mandato. mas e a democracia participativa? Esta instigação que nós temos que fazer para todo cidadão, para ele participar, é isso, eu como agente, como cidadão, eu tenho o direito de participar, porque eu também, hoje falava com a prefeita, ela dizia pela manhã, mas Leandro, tenho uma dificuldade, porque a pessoa não quer nem cuidar do lixo dela, acho que a prefeitura tem que ir lá, ela não quer nem cortar e roçar o terreno dela, para especular o terreno, ok, isso acontece em tudo, no interior, os prefeitos, é uma reclamação geral dos prefeitos, olha, nem o terreno que o cara doa, não ele corta, ele deixa crescer, ele deixa a água empossada, às vezes bota no lixo e aí vem a dengue e sofre todo mundo, mas e a responsabilidade nossa, porque nós vamos passar por isso, o coronavírus vai nos trazer esse pensamento, nós temos que ter solidário, resgatar a palavra alteridade, alteridade é eu primeiro ver o cidadão, o meu próximo, aquele que está do meu lado, se eu não for solidário, se eu sei que eu estou mal, eu não posso sair para a rua tossindo e espirrando, eu não posso, como dizia o desembargador Camulês hoje, mas talvez nós tenhamos que chegar num momento que as forças de segurança, polícia militar, todas vão ter que trabalhar para controlar pessoas, talvez os órgãos vão ter que suspender as atividades, se nós chegarmos a uma coisa mais grave, agora não dá para suspender a atividade lá no TJ, no Ministério Público, no Tribunal de Contas e aí todo mundo sair, vamos para a gameleira, vamos para a gameleira, vamos tomar uma cervejinha junto, não dá, então nós temos que fazer esse trabalho e a ouvidoria é papel fundamental e por último eu falo do papel interno, então o ouvidor quando surgiu, é mais ou menos assim meus senhores, aqui está o órgão, está o órgão que tem toda a burocracia estatal e aqui está o povo, a comunidade, quem é ouvidor? Ouvidor é o cara que bota o ouvido aqui, ouve as reclamações e ele tem acesso a essa burocracia, então ele sabe os caminhos para ajudar o cidadão e ele é o cara que vai dizer, rapaz, tu tem que aperfeiçoar, olha só, aperfeiçoar projeto, aperfeiçoar procedimento e aperfeiçoar processo interno, melhorar, aperfeiçoar, porque a Constituição exige qualidade, eficiência eficaz com o dinheiro público, fazer mais com menos, é isso, é isso. E além disso também, essa questão do interno, do externo, tem uma outra situação também, que é nós conseguirmos chegarmos num ponto que cada, porque as pessoas acham que é bonito dizer assim, eu digo também isso, olha só, nós tínhamos 100 atendimentos, 80 atendimentos, 1.200 atendimentos, está havendo a participação popular, mas nós temos que chegar no momento e dizer, estão diminuindo os atendimentos, porque se diminui, nós temos eficácia, se só aumenta, 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 e aí, que era a pálida, não é? Então, essa é a busca principal, desculpe se eu me estendi, eu tinha anotado aqui vários outros pontos, mas eu consegui, eu acho, tocar no principal e fico à disposição aí, nós continuamos fazendo o trabalho do Ministério Público e lembre sempre, se você estiver passando na rua e ver alguma coisa errada, tira aquela fotinho e manda para o Ministério Público, manda para o Ministério Público, em todas as áreas, nós recebemos da saúde de um cidadão que às vezes chega no hospital e está 10 horas, meus senhores, 72, 70, 10 horas esperando e às vezes não tem aquela noção que ele tem que ir na frente, porque ele tem uma lei que garante ele. aqueles milagres que ocorrem o conselheiro Polanco, eu sempre digo, às vezes as pessoas brincam que não operam milagres, é simples, basta ir no Araújo, no Mercale, se o senhor perceber aquela vaga do deficiente físico, é uma coisa extraordinária, eu vejo quando eu estou, chega aquele carro, aquela pessoa deficiente físico, naquela situação gravosa, abre a porta, um milagre, ele sai caminhando normalmente, sai caminhando, então são milagres diários, ou aqueles outros idosos de 70, 80 anos, que estacionam o carro ali naquela vaga do deficiente e quando sai, estou com 32, 33, são esses milagres diários que nós temos que ajudar, veja só, eu estou falando de coisas simples, meus senhores, que nós precisamos passar por um processo de educação, que isso é um desrespeito ao teu próximo, se coloque no lugar do teu irmão, da tua irmã, então é isso que nós temos que trabalhar, e a ouvidoria faz parte desse processo de transformação social, é isso que nós temos que estar juntos e nessa luta, é uma luta grande, longa, processo de educação, uma coisa que demora 20 anos, não se muda do dia para noite. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra agora ao desembargador, ouvidor do Tribunal de Justiça, Luiz Camalês. Bom dia, vou tentar ser mais breve que o doutor Leandro, já que o promotor no júri fala muito, e o juiz no júri pouco faz, só sentencia e lê a sentença e a aquisitação. Evidente que eu vou deixar todos os dados aqui da ouvidoria do tribunal aqui com a secretária do conselheiro Polan, que esteve lá no meu gabinete, e eu fiquei muito contente com a sua visita lá, mas eu quero fazer uma saudação, não sei se está aqui, a doutora Laélia, que foi diretora lá da minha unidade na Fábio de Órfãos. Eu vou voltar um pouco o nosso relógio. Eu ainda tinha barba preta quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul. Não sei se o prefeito de Manso Lima está por aí. Pronto. Eu fui juiz em Manso Lima em 1996. Alguns de vocês talvez não estivessem aqui no Tribunal de Quantos pela idade que eu vejo aqui. E quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, nunca tinha ouvido falar em ouvidoria e naquela época também não tinha. Nós estamos falando de 24 anos. E eu sempre fui preocupado com esse retorno da população. Certa feita, eu liguei na delegacia e não falei quem estava ligando. O agente me atendeu. Eu preciso falar com o delegado. A resposta foi assim, o delegado não vai atender ninguém. Ah, não vai. O delegado está trabalhando. Muito bem. O senhor faz favor. O senhor fala que o juiz das varas criminais ligou aí para ele vir conversar comigo e o senhor venha junto. E vieram os dois juntos. aí eu disse para ele e para o delegado. Doutor, lá na sua delegacia o senhor tem que passar uma instrução diferente para as pessoas. Quem paga o nosso salário são essas pessoas. Eu estou falando de Cruzeiro do Sul, que eu tenho que é um município, a cidade mais bonita que tem no Acre é Cruzeiro do Sul. No tribunal eles falam que eu sou suspeito em falar de Cruzeiro do Sul, porque eu fiquei lá durante três anos, dez meses e não queria sair de Cruzeiro do Sul. Pois bem, aí comentei isso com o delegado. O delegado respondeu mas doutor, ele não sabia que era o senhor. Mas isso que é importante. Ele não identificar quem que está ligando. Eu sei me fazer atender. Agora e a população que vai até a delegacia? Então, regime truculento. Isso é errado. Por que que eu gostava do interior? Porque eu andava a pé. E andando a pé eu conversava com as pessoas. Normalmente o juiz ele gosta de ficar entrincherado. Quem já foi afora aqui vai entender o que eu estou falando. O juiz ele senta lá atrás da mesa, põe uma mesa na sala de audiência, a sala do juiz é a última que está lá no final do corredor. eu ouvi falar em transparência. Quando eu citei a questão da doutora Laélia, porque quando eu estava na vara de órfãos, na qual eu fiquei 17 anos, os funcionários quando nós fomos para lá era a vara toda de vidro. Parece isso que vocês falam hoje, big brother e tal. Isso aqui. Pois bem, as pessoas viam eu fazendo a audiência, porque a minha porta era de vidro. e houve um caso uma vez, eu achei interessante, já que na vara de órfãos não havia o segredo de justiça. E eu fazia audiência, aqueles que passavam assim, no anexo ali, tinha uma praça chamada Praça do Cidadão, mas não tinha nenhuma planta, não tinha nada. e eu comecei a arborizar. Coloquei diversas plantas lá naquele local. Então, a acolhida é que fazia conta. A doutora Laélia chegou. A acolhida é que fazia conta. Se vocês forem ao fórum, vocês vão ver o último piso é da vara de família. Tem três varas de família, uma quarta vara civil, segunda da fazenda pública. Agora, imagine vocês, três juízes de família, cada um julgando de uma maneira diferente. Isso é normal. Mas vocês vão ver duas mulheres sentadas, uma ao lado da outra, trocando figurinha, falando do problema. Olha, mas lá o meu marido não me dá pensão isso, isso e isso. Ela conversa com a vizinha dela, vizinha ali naquele momento. ao juiz que julgou minha causa, mandou prender o meu marido. Só que ela vai com outro juiz, que não mandou prender o marido dela, mas ela vai para a audiência querendo a solução daquele outro juiz na causa dela. Agora, vocês imaginem um corredor, qual a visão de corredor? Eu nunca vi nenhum livro escrito assim, corredor para a felicidade, mas já vi livro assim, corredor da morte. Toda a ideia de corredor é de suplício, porque você quer chegar sempre ao final. Nessa praça lá que eu fiz, as pessoas ficavam ali e era muito engraçado, porque era o único local do fórum onde as pessoas iam tirar fotografia, por conta da praça, por conta das plantas que eu coloquei. E quando as pessoas entravam para a audiência, entravam bem diferente do que entravam na vara de família, que na vara de família já entrava com o problema da outra e o dela junto para o juiz resolver. E o juiz naquela visão entrecheirada, que ninguém via o juiz, ninguém falava com o juiz. O outro ponto que eu fazia atender as pessoas num balcão. Quem já foi até a vara de office quando eu estava lá sabe disso. As pessoas chegavam e falavam e falavam e falavam e falavam com o juiz. Pois não. Aguarde um minuto, assim que terminar a audiência ele vem. E eu ia até o balcão. E vai um dado aqui para que vocês possam entender como funciona numa repartição pública especificamente no fórum que é de onde eu permaneci e permaneço 24 anos. Um dia eu cheguei na Unimed e dei o meu cartão e ele no computador acessando. Isso eu vou me reportar o que o doutor Leandro falou. Mas o dado que tem na Unimed era meu. Não era da Unimed. mas eu não via o que ele acessava no computador. Aí eu cheguei lá na minha unidade e falei mas eu estou fazendo igual porque a pessoa acessa o dado do processo mas ela não vê. Fui na informática mandei furar o balcão arrumei um cano coloquei lá um monitor. O mesmo que o funcionário acessava e vi o monitor estava retratado para que a pessoa visse como se fosse uma televisão isso que a gente chega em qualquer local e vai apreciar. E eu mostrava para a pessoa como estava o processo dela. E checava o meu setor de atendimento também. O que foi que meu funcionário falou? Ele me disse isso, isso, isso. Onde ficou sua dúvida? Vou lhe mostrar o seu processo. e falava do processo. Mas doutor, meu advogado não me falou isso. O senhor que está me falando. Advogado é igual médico. Você foi e não gostou você troca. Eu posso trocar de advogado? A senhora deve ou o senhor deve porque se o senhor não está tendo informação do profissional que a senhora está pagando o mínimo que a senhora pode fazer é trocar o advogado. então foi assim. E lá voltando ainda em Cruzeiro do Sul nós criamos um programa de rádio chamado o vagalume. Quem morou na zona rural vai entender o que é o vagalume. O vagalume é um inseto que brilha lá por alguma coisa ele deve ter uma bateria lá interna ou para chamar a fêmea na época da casalamento conforme entendem alguns. Lá vamos nós fazer o programa de rádio. Eu nunca tinha feito um programa de rádio. Você entra em uma sala não tem nada você não está falando para ninguém com o microfone na sua frente só que você não está tendo ideia onde a sua voz está chegando. E aí nós começamos a falar de diversos assuntos que ali era o juiz que estava falando e para obter o retorno disso que é o que o doutor Leandro falou como que a pessoa obtém retorno. Então vamos fazer o seguinte vamos colocar a primeira cartinha que chegar nós vamos dar um rádio aí começou a chegar uma porção de carta agora é uma panela de pressão é uma lanterna e foi ainda assim então o judiciário passou a ser conhecido aquela figura aquela visão do judiciário que fica encastelado foi acabando em Cruzeiro do Sul. Paralelamente a isso nós começamos a fazer algumas campanhas nas escolas. Antes da campanha na escola gente como estudante eu nunca tinha me visto em cima da carroceria de um caminhão falando alguma coisa sobre violência doméstica e o uso de droga. eu fui fazer isso em Cruzeiro do Sul como juiz há 24 anos. A comunidade então que estava acostumada com o juiz que pouco conversava com a comunidade estranhou muito mais que eu mas assim nós prosseguimos. Os programas inicialmente eram aos sábados depois passou terça, quinta e sábado. Isso foram os defensores promotores que estavam lá na comarca também e os juízes. Então a audiência cresceu. Cresceu a tal ponto que um dia o bispo o Dom Luiz falou olha o programa de vocês está sendo ouvido lá na Finlândia eu nem sei onde é a Finlândia. E ele falou está sendo ouvido lá por conta da rádio era a rádio Verdes Florestas e era da igreja na época alguma coisa assim e a potência é muito elevada então foi ouvido lá na Finlândia o programa de rádio e eles ficaram surpresos com a atividade de juiz promotor defensor falando na rádio sobre os problemas da comunidade. Começamos nas escolas escola dia de sábado de manhã aí começou ter que ir sábado à tarde durante a semana na tarde período da noite o que aconteceu com o juiz? Tiveram que sair daquele castelo e ir até a comunidade isso facilitou o trabalho do judiciário ninguém falava em ouvidoria aí teve uma outra fase também que foi muito bacana Cruzeiro do Sul naquela época tinha uma um índice muito grande de pessoas crianças que não tinham registro estudavam nas escolas alguns aqui podem ter ouvido esse termo estudavam encostado vocês sabem o que é estudar encostado? É a criança que frequenta a escola faz prova mas não está matriculado isso é estudar encostado pois bem nós criamos dia de sexta-feira um atendimento a mãe dessa criança ia até o fórum nós damos um mandado de intimação a senhora conhece o pai da criança conheço leve o mandado de intimação entregue a ele na próxima sexta a senhora volta e se ele não vir nós vamos resolver na outra sexta ela chegava o fórum de cruzeiro do sul era o fórum antigo que ficava naquele morro quem conhece era o fórum Jovino de Araújo Luz um corredor muito grande aproximadamente daqui até a parede lá no fundo as mulheres ficavam sentadas no corredor e os homens lá para o lado de fora aí o funcionário do fórum ia lá e chamava fulano de tal com o fulano aí entra o fulano e o homem passava naquele corredor polonês feminino aí entrava sentava e eu fui anotando alguns dados e eu vou citar aqui os dados que eu anotava manteve relação sexual com ela primeira pergunta usou preservativo ela tinha outro relacionamento da época que o senhor tinha a época de que a criança nasceu coincide com o período pretérito cerca de oito a nove meses que o senhor mantém relação sexual com ela sim o senhor tem outros filhos então eram cinco perguntas básicas olha ela está aqui reclamando aí eu quero DNA aquela moda que surgiu DNA aquela época nós não temos DNA nós temos um exame de exclusão de paternidade que é outra coisa o senhor vai até o hospital pode fazer só que à medida que o processo ande lá adiante quando o senhor for condenado o senhor vai estar devendo o período que ela ingressou com o processo doutor é o seguinte a criança não é minha mas como eu não gosto de ver criança sem registro eu vou registrar muito bem qual pensão que o senhor vai dar vou dar tanto de pensão pago tal dia e assim por diante estou falando isso sem a presença do advogado o juiz que atendi o processo gastava mais na autuação que era a capa hoje é tudo virtual mas tinha a capa do processo gastava mais porque só ficava uma folha dentro do processo mas com isso a criança era registrada tinha a pensão fixada a data fixada e tudo resolvido nas escolas tudo feito no mesmo dia e fazia o registro e voltava para o gabinete do juiz para identificar com isso ouvimos o que uma desmistificação do poder judiciário quando cheguei em cena madureira já não tinha mais isso porque o volume era menor mas em contrapartida eu vinha para a capital e eu vinha de ônibus hoje eu não aconselho mais que juiz ou promotor andei de ônibus porque nós temos uma facção um crime organizado completamente diferente mas eu saí de lá na sexta-feira seis horas da tarde chegava aqui às nove no domingo era inverso eu pegava seis chegava lá nove e no ônibus eu vinha conversando já um outro dado de cena madureira que eu me chamou a atenção muito jovem tatuado eu estou falando isso em 1999 2001 coisa que eu não vi em cruzeiro do sul e outro índice que eu não vi em cena madureira eram as adolescentes grávidas começou a me chamar a atenção mas eu comecei a ver no ônibus que as adolescentes saíam de cena e vinham se prostituir em Rio Branco porque eu vi as adolescentes no ônibus uma dessas eu encontrei no ônibus e eu não me lembro quem que era nem ela e nem o rapaz que estava conversando com ela eu sei que ela se aborreceu com o rapaz e eu sentado do lado da janela e ela pediu para eu sentar do meu lado mas eu nunca viajei de paletó e gravata calçadinhos tênis camiseta e ela sentou do meu lado e eu comecei a querer identificar para onde ela ia o que ia fazer e fiz uma série de perguntas lá na metade da prosa ela falou assim você é fiscal do ônibus falei não você é delegado não você é algum promotor não você é da defensoria não aí faltou ela me perguntou o que eu era eu fiquei quieto aí eu falei não eu sou juiz da comarca que juiz anda de ônibus pois bem ela era testemunha em um caso lá de Sena Madura de tentativa de homicídio na praça central ali um dia na instrução ela é menor 16 anos um dia na instrução quem era testemunha ela chegou junto com a mãe a hora que ela deu de cara comigo sabe quando a pessoa vai andando e dá aquela parada sentou na sala eu conversei eu vi eu falei vou conversar com a senhora a senhora sabe o que sua filha faz final de semana ah doutor ela anda e tal não sei o que a senhora sabe que ela vai para Rio Branco ah sei ela deixa o menino dela que tem um ano e meio comigo e vai para Rio Branco falei cheguei atrasado achando que eu estava preocupado então isso que eu estou passando aqui são experiências que nós vamos tirando ao longo da função e nós temos que ter essas informações para que venhamos a saber se o nosso órgão está funcionando que é isso que o doutor Leandro disse quando eu comecei cruzeiro Sena e depois lá na minha unidade aqui na capital infelizmente era a única vara que era tudo de vidro as pessoas chegavam e viam os funcionários trabalhando e viam o juiz trabalhando inclusive numa dessas entrou uma pessoa e sentou eu fazia duas audiências por dia e tinha 99% de acordo com o trânsito em julgado ali de imediato aí passava o papel para a pessoa assinar em relação ao acordo dividindo os bens que a pessoa havia deixado ao falecer aí chegou um papel ele falou não eu não assino não mas o senhor não sabe ele falou não eu não faço parte desse processo mas por que o senhor entrou aqui achei tão bacana a audiência que eu quis assistir então significa dizer que o setor funcionava eu cheguei agora recentemente na ouvidoria na ouvidoria do tribunal o presidente faz o voto e coloca aos demais desembargadores para eleição eu fui eleito ouvidor eu peguei ouvidoria e não tinha telefone aí eu falei para o presidente presidente isso é inconcebível ouvidoria sem telefone a pessoa vai reclamar como qual a diferença de todos os demais órgãos aqui em relação a vocês ouvidoria do judiciário a reclamação funde-se em dois pontos que ele foi mal atendido ou que o processo dele não está andando o que faz o ouvidor o ouvidor colhe as informações não sou eu é um funcionário e eu vou explicar como é que eu vou checar o meu setor da ouvidoria se trabalha ele colhe a informação manda eu analiso encaminha a corrigedoria a corrigedoria cobra o juiz quando ele me responde liga informa para a pessoa como é que está a situação do processo dela isso leva mais ou menos aí no máximo dez dias como que eu checo se a ouvidoria está funcionando pega os funcionários do gabinete porque se eu ligar o meu funcionário da ouvidoria vai reconhecer a minha voz então vai funcionar fulano ligue lá crie um caso identifique para saber o retorno aos funcionários do gabinete ah pois não vamos ver se está funcionando aí liga olha eu tenho um processo aí como que eu faço para ver meu processo não o senhor tem que fazer isso não mas meu advogado então eu vou checando o meu setor aí eu chamo o funcionário isso é que nós temos que fazer a população evidente que ela precisa do que ela precisa da informação e da transparência que o órgão está funcionando evidente que nós que ocupamos tudo isso nós temos que deter todos esses conhecimentos que foram colocados aqui mas a população ela não sabe disso e nós temos que ter uma linguagem fácil para a população e ela sinta confiança naquilo que ela vai buscar essa é a função da ouvidoria eu achei que eu estava errado uma série de coisas e na condição de presidente da associação dos magistrados aqui do Acre dois anos nós vimos muito a Brasília para defesa de uma série de coisas da comunidade de respaldo em relação ao poder judiciário e assim por diante em uma dessas reuniões com a ministra Carmen Lúcia uns colegas começou a fazer muita exaltação não tem pós-graduação eu tenho aquilo eu tenho outro eu tenho outro e foi citando uma série de coisas e nas reuniões com a ministra lá ou com qualquer outro ministro que seja presidente é sentado pela ordem alfabética então Acre Alagoas Amazônia e vai assim em forma de ferradura como nós estamos aqui então Acre vai seguindo assim até da volta do lado de cá e o colega começou a falar muita coisa o que ele fazia onde é que ele tinha estudado a ministra Carmen Lúcia interrompeu e disse o seguinte eu vou dizer uma coisa ao senhor o que a comunidade quer saber se o juiz está na comarca e se vai resolver o processo dele não quer nem saber onde o senhor estudou ou se o senhor teve pós-graduação mestrado doutorado ela quer a solução para o caso dela eu vejo que a ouvidoria é mais ou menos isso ela não vai indagar do que é ela quer o caso dela resolvido no judiciário pelo menos é assim aí os senhores podem perguntar ah mas lá é assim que resolvido eu vou citar um caso pessoal a pessoa foi na ouvidoria e falou sobre um processo que estava em grau de apelação segundo grau eu era o relator eu era o ouvidor encaminhei ao presidente do tribunal porque os desembargadores o corredor dos desembargadores é o presidente do tribunal encaminhei ao presidente do tribunal presidente a senhora solicitou isso aqui eu já despachei e já coloquei em pauta e o meu funcionário ligou para a casa dela a princípio isso é engraçado essa questão do feedback que o doutor promotor disse é engraçado porque a pessoa acha que é uma pegadinha quando a funcionária falou assim olha que é do gabinete tal não sei o que ela falou ah não estou acreditando não mas a senhora pode acreditar o desembargador já pautou seu processo seu processo vai ser julgado tal dia gente mas isso nunca aconteceu agora vai acontecer é isso que nós temos que fazer o que nós temos que entender que nós temos que funcionar e bem porque são essas pessoas que nos pagam então quando nós atendemos nós não estamos fazendo algum favor de espécie alguma nós estamos cumprindo a nossa missão é isso que nós devemos entender esse exemplo que o doutor Leandro citou sobre a questão de ocupar a vaga do cadeirante ocupar a vaga do idoso isso é muito deprimente é muito ruim você ver isso você chega no local e as vezes eu estou vendo que tem um policial aqui as vezes quando ela vai orientar a pessoa o motorista que fez isso não mas é rapidinho não importa se é rápido importa que você está em um local que não é seu a mesma coisa da fila teve uma oportunidade eu não estava no aeroporto mas eu fiquei sabendo a pessoa chegou e foi furando a fila aí a aeromoça a atendente lá no balcão melhor dizendo era a única que estava atendendo e uma fila enorme ela falou o senhor aguarda um pouco ele ficou impaciente e disse o seguinte o senhor sabe a senhora sabe com quem o senhor está falando aí falou não mas nós vamos descobrir já pegou o microfone ligou pessoal tem um senhor aqui perdido ele não sabe quem ele é alguns de vocês que estão na fila reconhecem esse senhor aqui porque ele perguntou se sabia com quem ele estava falando e eu não sei então vocês conhecem então tem coisas as vezes que nós temos que ser um pouco mais direto nesse aspecto e é assim que tem que funcionar os funcionários que trabalham comigo a exemplo da doutora Laélia sabem disso e eu não sou não fui um juiz de gabinete e não sou um desembargador de gabinete eu ando e ando muito e onde eu procuro estar eu procuro ver o que não funciona e levo ao presidente eu disse ao presidente presidente eu não sei se a sua nomeação foi boa e me escolher mas o senhor vai ter muita dor de cabeça e é para isso que nós estamos aqui é justamente para ver se funciona nós temos que ser assim essa questão de que nada funciona não pode ser assim o órgão público não pode ser isso não pode ter isso a questão do funcionário público gente eu entrei no fórum em 1978 no estado de São Paulo funcionário público é taxado negativamente nós não podemos compactuar com isso qualquer função pública nós devemos ter uma visão diferente e essa chave ela não é de fora para dentro ela é de dentro para fora nós temos que aprender cada um tem a sua chave e nós temos que abrir essa chave para encerrar todo mundo acreditava que inventário levava muito tempo eu peguei a vara com 2700 processos saí da vara com 600 eu estava terminando o inventário com 4 meses ou 68 dias úteis vai um recorde aqui para alguém eu dividi uma casa para 43 herdeiros numa audiência a única sucessora viva tinha 88 anos de idade e era solteira os outros 7 irmãos já haviam falecido deixaram o filho do filho reuni todos no tribunal já que eu não tinha uma sala de audiência que comportasse 43 pessoas e fui dividindo um para cada um e não falei do processo então o importante é isso nós temos cada um de nós tem que procurar no seu setor a forma de desvencilhar isso da repartição pública só assim que nós vamos cumprir o nosso desiderato seja na prefeitura na defensoria no poder judiciário aqui no tribunal de contas ali na CGU lá no ministério público nós temos que ter isso e esses exemplos vão sendo deixados doutor Leandro que tem feito lá na ouvidoria do ministério público não é à toa durante 4 anos seguidos com 380 ou 308 itens como é que pode bater isso ah mas é a ouvidoria do ministério público do Acre seja de onde for então nós temos que ter esse perfil é desafiador muito desafiador mas também muito importante quando você vence os desafios eu vou deixar os dados aqui da ouvidoria do tribunal e deixo qualquer um que com certeza algum de vocês tem algum processo lá no poder judiciário faça o favor vão lá que nós vamos ver funcionar muito obrigado tendo agora o avançado a hora nós abrimos para 5 perguntas incluindo a plateia aqui presente 5 perguntas quem quiser fazer a pergunta levanta o braço incluindo também entre os debatedores que ainda não fizeram perguntas o senhor Luiz está ali com o microfone quem quiser fazer a pergunta é só levantar o braço entre os debatedores alguém para fazer pergunta bom então vou passar aqui para o ouvidor do tribunal de contas do estado do Acre o ouvidor o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro para suas considerações finais inicialmente eu quero agradecer a todos principalmente a presença de vocês e aos colegas ouvidores pela disposição de vir é a primeira conversa eu acho que essa ideia de formar redes ou de ver as experiências diferentes do nosso desembargador da prefeitura de Rio Branco do procurador da posição diferente lá da nossa defensoria nós aqui apenas queremos promover a discussão na ida nas visitas que tivemos a Iara já diz olha eu estou com muita disposição de acompanhar a ideia dos colegas da CGU bom mas não conversamos ainda com a equipe do tribunal é muito provável que a gente faça essa conversa e alguns colegas do tribunal a gente tem uma ideia muito interessante de levar para 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 a juventude o que que acontece no poder público muitas coisas aqui está a nossa colega Kelly e eu estava conversando com ela esses dias sobre a necessidade da gente tornar mais amigável o orçamento público muitas vezes na época a gente trabalhou com a fundação Getúlio Vargas que teve com vocês lá também o desembargador e eu fazia um desafio para eles até começou a pesquisa lá de fazer o orçamento público em duas folhas porque a maior dificuldade que tem um prefeito é de como ele vai tomar as decisões numa peça que todo mundo sabe que complexa alguns acham que é uma peça de ficção e realmente é muitos secretários chegam conosco e dizem eu me lembro do secretário de educação e disse como é que eu vou trabalhar com uma peça que eu tenho que remanejar ela mais de 80% ou seja aquela peça que vai para o parlamento ela não representa o mundo real o mundo como ele é e aí é difícil para fiscalizar é difícil para executar é complicado para o cidadão comum entender essa essa peça que é o orçá que o nosso colega Luiz Sérgio falou e depois prestar contas no mundo virtual em que o manejo dos dados hoje é uma coisa simples a tecnologia está aí na década de 50 quando o governo americano que tinha muitas informações muitos dados solicitou de uma das universidades americanas eu quero entender melhor que esse volume de dados que eu tenho aqui aí eles começaram a desenvolver os BI's hoje já tem big data na década de 50 é claro que naquele tempo tem até um prêmio Nobel de química que hoje essa economia virtual o setor privado se acha dono e ele diz aonde estavam vocês que na década de 50 não fizeram de 60 não investiram nada só depois que estava tudo mastigado é que eles apareceram para viabilizar o que já estava pesquisado e desenvolvido o risco todo já estava feito e aí desembargador o servidor público o estado é fundamental mas tem essa debilidade que o nosso colega Luiz Sérgio colocou com muita precisão com a visão histórica que a gente às vezes esquece de facilitarmos as informações de facilitar a troca de conhecimento de vivência então nós estamos eu sempre costumo dizer que nós estamos nos altos rios mas não está mais complicado a gente desenvolver aqui sistemas soft para fazer com que o dado público a execução orçamentária seja uma peça digerível amigável e isso é possível já existe passei para o Leandro e ele já tinha lido acho que foi domingo que saiu na Folha de São Paulo dois países que fazem uma revolução usando a tecnologia é a Índia e o outro país já estão fazendo muitas experiências diretamente com comunidades simples comunidades que não tem um grau de informação ou de sabedoria ou tem a sabedoria mas não tem os dados e as informações e o conhecimento mas tem a sabedoria quando chega o conhecimento digerido é fácil eles terem uma saber eu sou um cidadão eu sei cobrar agora o que que chega do meu imposto deve chegar para mim saúde educação ocupação ou seja nós podemos ter num momento desse aqui de situações complicadas na área fiscal na área da saúde e como muita gente já fala aí que dizem que as evoluções não ocorrem porque se tem conhecimento mas sim em situações de crise é nas crises que a gente acha saídas então nós precisamos achar saídas para nós aqui o Leandro falava e se a gente fechar as portas aqui tem saídas imagina a década de 30 de 20 aqui no Acre faça um retorno lá quando os seringalistas foram embora e aquele povo que ficou aqui os seringueiros que ela falou que não eram queridos no Nordeste e nem foram esperados aqui eles acharam saídas acharam adjuntos trabalhavam e levavam ali o couro de de queixada de porquinho de onça para vender um pedaço de de borracha carregavam nas costas quando os seringalistas saíram então a década de 30 de 20 30 é uma década que a gente forma o nosso DNA social e agora pode acontecer uma crise mas nós estamos preparados é usar o nosso conhecimento é usar a habilidade de fazer o encontro das instituições e a vontade que o nosso desembargador falou aqui do servidor público se envolver de fato então quero aqui agradecer a todos os colegas que vieram aí o nosso hoje eu conversei muito com o prefeito lá de Mancio Lima que vive subindo ali descendo os rios eu gosto muito de um mês atrás eu estive ali pelo Jurupari conversando fiz igual a você vou lá comer o chibé hoje não se come mais o chibé que é o chibé aquela farinha com água e um pouquinho de açúcar já dava uma suprida as pessoas estão vivendo bem aquela estrada ali deu uma saída para aquela região está toda ocupada a região ali do Jurupari você desce é nos igarapés as pessoas têm uma estrutura conseguem vender talvez o que está faltando para nós é um novos produtos para a gente mandar para fora que não seja só a carne de boi ali naquela região eles estão mandando o açaí então é o momento da gente achar saídas para o nosso estado para ocupar o nosso povo é possível que a gente possa aqui desenvolver uma fábrica de software da nossa universidade todos nós usamos sistemas por que que não podemos fazer isso então são momentos de encontrar saídas e as ouvidorias podem nos dar essa possibilidade de trazerem também ideias e às vezes não só denúncias o que chega para nós aqui sempre é denúncias mais na área de licitação licitações de contratos é o que o foco maior então está focado no interesse de um grupo das empresas nós precisamos focar na sociedade no mais amplo no nível de desocupação que nós temos experiência tem vontade tem o que falta é a gente fazer o que nós fizemos hoje a primeira vez esperamos ser convidados aí ou pela outra encontro eu sei que da nossa parte aqui eu já tomei uma posição eu vou chamar alguns colegas do tribunal conversar com o presidente e eu gostei muito da ideia do pessoal do nosso colega Luiz Sérgio de trabalhar com os adolescentes não é? eu gostei nada mas se a gente pudesse aqui adotar são experiências novas e que nós podemos passar a conhecer como é que o jovem vive como é que o pai dele se tem está ocupado o que que faz está desempregado a renda dele as condições que ele vive enfim bom no mais é agradecer e obrigado por tudo mesmo a presença de todos presidente eu aproveito só a oportunidade já pegando um gancho dessa sugestão e eu coloco o ministério público à disposição porque aqui nós fizemos uma coisa mais trabalho nesse sentido de educativo de palestra de todos mas nós marcarmos sim vamos dizer se eu posso chamar assim pós-corona um outro encontro nós estamos em maio em maio talvez e eu coloco o ministério público nós temos espaço tudo para nos reunirmos mas daí talvez para conversarmos sobre mais prática mesmo sobre o que cada um faz no seu lugar que é sempre um momento de aprendizado nós não precisamos inventar a roda certamente cada lugar às vezes já tem uma rodinha pronto e nós podemos copiar e colar e adequar a nossa realidade então eu coloco e me coloco à disposição inclusive de ficar para entrar em contato com os colegas para apontar a data para fazer esse encaminhamento isso é eu espero que a rede institucional que já está presente sejam nossos parceiros nesse trabalho com os alunos de escola pública ali da regional 6 de agosto que existem várias frentes ali para tratar essas políticas públicas que a gente gostaria de aprender muito com vocês que canais a gente pode socializar com essa com essa meninada então encerramos obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto